Fala, meus craques! Estamos hoje recebendo dois convidados muito especiais aqui, direto de Ponta Grossa, e vai ser um bate-papo muito especial nesse nosso novo episódio aqui do Jogue Sem Medo. E queria apresentar aqui também, antes de apresentar vocês, queria agradecer a presença aqui do Ilustre do Batata. Bruno Batata, que a gente já se conhece, a gente tá jogando contra, a gente pegou seleção junto. Essa seleção aí... Vai começar assim? Essa seleção aí... A seleção que é essa aí? Isso aí a gente deixa pra depois. Que é gerente hoje do Operário Ferroviário Ponta Grossa, que subiu pra Série B, né? E Rafael Guanais, o treinador do Operário, que também... A gente se conheceu agora esse ano e a gente tem várias histórias pra escutar de vocês dois hoje, que vai acrescentar aí muito e vai trazer muita luz aí, muita sobriedade também pra atletas, pra treinadores e pra todo mundo que gosta muito de futebol. Batatão, se apresenta aí, mano. Nem vou te apresentar. Se apresenta aí, né, André? Aí tem currículo, hein, velho? Aí tem? Nada. Obrigado. Obrigado, Ticão, Anderson. É um prazer estar aqui com vocês, amigos de longa data, adversários de categoria de base, profissional, e tornaram amigos, né, nossos de caminhada, de campo e de vida. Meu nome é Bruno, apelido Batata. Bruno é só a mãe que chama quando tá brabo ainda. Então, desde pequenininha, carrega esse apelido Batatinha, dado pelo professor Miro, grande revelador de talentos aí do Curitiba, trabalhou muito tempo no Curitiba, que me deu esse apelido, ainda quando eu era dente de leite na época, né, não tinha sub-10, sub-12, sub-13, era dente de leite infantil, juvenil. Sou natural aqui de Curitiba, hoje moro em Ponta Grossa, cidade que nos recebeu muito bem, tanto eu quanto minha família. Operário foi meu último clube, dá uma encurtada, né, então começo no Curitiba na categoria de base, finalizo minha carreira no Operário, e aí recebo a oportunidade de estar, o ano passado, assumindo como coordenador técnico dessa categoria de base, e esse ano como gerente de futebol do Departamento Profissional. Então, muito feliz, muito realizado, né, por tudo que vivi enquanto atleta, e agora nessa nova função, aprendendo sempre, e é um privilégio estar aqui. Top, meu mano querido, eu vou só acrescentar uma coisa, porque o Batata, ele é humilde, viu, Rafa? Quem é aqui do futebol paranaense, sabe muito bem, o Batata jogou em vários clubes aqui, Londrina, Maringá, Jota Malusselli. É, minha carreira foi praticamente toda aqui no Paraná, né, então eu joguei no Maringá, Londrina, no Jota Malusselli, passei muito tempo aqui no Jota, aí no Oeste de Itápolis, já em São Paulo, Vila Nova de Goiás, joguei na Europa, no Brondib da Dinamarca, um time bastante conhecido, né, lá na Escandinávia, e eu costumo falar assim, tipo, eu fui até onde o meu potencial permitia, então, sou muito realizado, porque joguei as quatro divisões do país, de Série A à Série D, joguei Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores pelo Curitiba em 2004, né, a última Libertadores que o clube jogou, joguei a Liga Europa pelo Brondib, então, meu potencial me permitia ir até onde eu fui, fui muito realizado, aproveitei bem, joguei até 35 anos, nunca tive lesão, então foi uma carreira bastante sólida, assim, e extremamente realizado pelo aquilo que eu construí, né, principalmente pelas amizades que eu fiz, e eu falo assim, Tico e Anderson e Rafa, que meu maior título, né, obviamente que os gols são marcantes, títulos, mas é não ter tido nenhuma mancha na carreira, assim, sabe, nenhuma inimizade pelos clubes que eu passei, e então hoje eu chego em qualquer clube que eu tive a oportunidade de jogar, e sou muito bem recebido, muito respeitado, né, pelos torcedores, então é o legado que a gente deixa, e é isso que a gente procura transmitir também para os atletas, principalmente de base, né, que eles também possam trilhar esse caminho, que isso também abre portas para você ali na frente, né, então esse bom relacionamento, a questão de ser profissional ao extremo, te abre as portas, não só no esporte como na vida. Massa demais. Rafa, quem é o Rafa? Chical, primeiramente, agradecer pelo convite, é um privilégio poder estar aqui para falar um pouquinho de futebol, da gente, ou do trabalho, parabéns para você, para o Anderson, para aquilo que vocês estão desenvolvendo, toda a contribuição que vocês podem dar para os jogadores de futebol, e aí a gente pode falar também a contribuição e a participação que vocês tiveram nessa conquista tão marcante e recente agora, nossa, pelo operário, então, sempre uma satisfação poder bater bola com vocês, a gente, falar um pouco da vida, falar um pouco de nós, daquilo que a gente sente, eu estava conversando com o Batata no carro agora, como como a nossa profissão, ela extrapola o convencional, então, o privilégio que é de trabalhar com pessoas, o privilégio de dar jornadas, de você ver o início, sonhar com o fim, e não saber ao certo como vai ser tudo isso, e conseguir, depois do fim, olhar para trás e falar, caramba, tudo que, tudo, uma história como essa agora, que é o que a gente vai estar mais focado para falar do operário, mas, aí já entrando um pouquinho na minha história como treinador, o privilégio que é, é ser treinador de futebol, o que significa ser treinador de futebol, né, ser, ser gestor de pessoa, ser líder, então, eu não tive uma carreira relevante como jogador, mas cheguei a jogar profissionalmente também, e ali, é, terminei no São José dos Campos, tentei, tinha parado há um tempinho, tentei voltar a jogar, aí já não, meu retorno durou três jogos, uma inversão de campo que, a bola não chegava nunca, eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo dentro do campo, e aí eu comecei em 2000 e, 2010, não pensava em ser treinador, não me preparei para ser treinador naquela época, ainda sonhava em jogar futebol, mas o que junta tudo é o amor pelo futebol, né, então eu falo isso para os meus filhos hoje, o quanto eu sempre soube que eu estaria no futebol, desde pequenininho, então, desde pequenininho, eu sou um privilegiado por isso, eu sempre soube que eu estaria envolvido com o futebol de alguma forma, e aí eu tive o privilégio de, opa, eu acredito que eu posso ser treinador, então, em 2010, o treinador Ricardo Long, que foi meu treinador e foi treinador dessa equipe do José Enzo 2010, equipe sem chances de classificação na última divisão do Estado de São Paulo, hoje tem a quinta divisão, na época, a Bzinha, a quarta divisão, e ali, meu pai como gestor do clube, e aí eu peço para o meu pai, então, poucas pessoas têm o privilégio de ter a contribuição do pai num processo, e eu sou um cara que eu falo todo dia para ele, toda vez que eu converso com o meu pai, eu falo, cara, eu não estaria aqui se eu não tivesse tua ajuda, tua participação, teu consentimento, teu investimento também, então, eu sou um cara privilegiado que teve um facilitador para começar a carreira como treinador, e nos jogos finais ali, eu assumo, falo, opa, acho que eu posso, acho que eu levo jeito para esse negócio, aí, em 2011, a gente, com todas as limitações que tinha, e com pouco conhecimento também que tinha, a gente monta um time do São José dos Campos desde o começo para disputar, a Bezinha de São Paulo, em 2012, a gente faz o mesmo processo, já com mais experiência, e já tem um acesso ali, então, dois anos de carreira, já tem um primeiro acesso numa divisão que quem jogou em São Paulo sabe o quanto é difícil, do regulamento, da quantidade de clubes, das limitações orçamentárias, das dificuldades estruturais, então, ali começa, é uma trajetória já de conquista ali, graças a Deus, sou privilegiado por, estar sempre brigando por, por conquista, por acessos, por títulos, aí fica em São José até 2014, 2015 eu vou para o São Carlos, a gente disputa a mesma, a mesma divisão, a gente é campeão da Bezinha ali em 2015, então 2015, 2016, eu faço as, as melhores campanhas na história do São Carlos Futebol Clube, tivemos a oportunidade de fazer uma intertemporada na Turquia também, que ali é um, são 20 dias que a gente fica em Antalha, e ali eu tenho a oportunidade de ver muitas escolas, então aquilo me, me direciona muito para aquilo que eu vejo como futebol, aquilo que, era o que vinha sendo praticado em outros lugares, em clubes de primeira divisão de times da Europa, passo por alguns clubes no interior de São Paulo, Monte Azul em 2017, aí chego na Vulto Paranguense 2018, e a gente tem um feito histórico ali, 2016, 2017 no São Carlos, disputei jogos de acesso e perdi, só sumiam dois na época, 2018 chego na Vulto Paranguense, a gente consegue ser campeão da Copa Paulista, com um orçamento de 30 mil reais mensais, uma equipe praticamente sub-23, uma competição que dá vaga para a Copa do Brasil e para a Série D, num time pequeno do interior de São Paulo, e ali eu dou uma alavancada boa na minha carreira, que eu sou convidado para dirigir o, não posso elogiar o time do Paraná aqui agora, mas sou convidado para dirigir o Furacão, e ali, mesmo que é time aspirantes e sub-20, é algo que me impacta muito, em relação à forma de pensar, a forma de ver e o convívio com muitas pessoas, e disputando, sendo campeão estadual em 2019, vice-campeão brasileiro sub-20, fazendo ótimas campanhas ali com a categoria de base, principalmente conseguindo ver os jogadores hoje performando em cenários nacionais e internacionais. depois passo pelo Sampaio Correia, tenho uma experiência curta, mas conheço pessoas ali que hoje estão próximas de mim, como o Marcelo, que é um dos meus auxiliares, e um cara que contribui muito, outros jogadores que a gente trouxe para cá, nesse momento, que tiveram participação nesse acesso agora, o Ferreira no começo, o Paulo Sérgio, que teve uma participação muito importante fora do campo, o Godoy dentro do campo, são sempre tijolos e degraus que a gente vai escalando, né, Ticão? E são histórias muito, precisaria de um programa muito grande para falar, ou de muitos programas para falar, mas, e aí depois consigo mais um acesso com a Tombense 2021, também estava na Série C há sete anos, e ali pela cidade, pela logística, etc, é um feito que eu acredito que é um feito gigantesco, com o Sampaio também campeão estadual, Tombense de 2021, então campeão estadual maranhense, vice-campeão brasileiro na Série C, depois tem uma mudança na carreira, levou para o Cruzeiro, para ser auxiliar do Paulo Pesolano, e foi também uma, um passinho, talvez para trás, mas, dentro daquele, daquilo que tinha como plano de carreira, foi algo que fazia muito sentido, então, participo daquele time que tem a campanha de campeão brasileiro da Série B, e aí agora 2023, um clube que apesar de ter mais de cem anos, foi um trabalho que começou do zero, Batata sabe bem isso, Batata já começa, já começa a carreira dele de, de gestor aí, privilegiado, depois se a gente puder aprofundar, eu dou umas, a gente consegue fazer dar umas risadas aqui, e aí é um ano que cara, é um ano, se a gente for começar a falar muito, aí trazer muita coisa à tona assim, muita emoção, vocês vivenciaram isso, de perto, Batata também, então é, eu sou muito grato, Ticão, muito grato a Deus, muito grato a minha esposa, muito grato mesmo, pela minha família, e por cada jogador, e por cada, cada profissional, que eu consegui, dividir cada história, cada jornada, cada ano, cada temporada, cada competição, é uma jornada, então, eu me sinto muito privilegiado, se minha carreira, se Deus falar hoje, que minha carreira encerrou, eu encerro, extremamente satisfeito também, acho que, até parecido com o sentimento, que o Batata tem, de começar lá do zero, então, eu sempre lembro, de onde eu vim, já peguei grama no campo, já servi café da manhã, para jogador, já fiz de tudo, dentro do campo, em vestiário, tudo dentro daquilo, que eu acredito, dentro daquilo, que são minhas convicções, e meus princípios, um deles, é sempre ter a mente aberta, para aprender, então, uma carreira, que eu tenho muita gratidão, por todas as pessoas, que fazem parte dela, e que constroem, então, esse ano, esse grupo, que a gente montou ali, que me deu esse acesso, que me deu mais uma conquista, na carreira, então, é bonito falar das conquistas, mas é importante dizer, que são conquistas, de muitas mãos, então, na verdade, nós somos agentes, que participam, como vocês foram também, então, olhar para trás, com bastante gratidão, estou falando bastante, mas, é uma oportunidade também, de agradecer, agradecer todos, os que fizeram parte, dessa minha história, desse ano, especialmente, alguns a gente continua junto, outros não, mas, a história que está escrita, está lá, eternizado, aquilo que foi feito, e a gratidão que existe, pela importância, e pela participação de todos. muito legal ouvir vocês, ouvir essa apresentação, o futebol, às vezes, ele fica pairando, para quem está assistindo, fica pairando sobre Champions League, sobre Premier League, sobre Série A do Brasileiro, mas, até se chegar nesse nível, e até estar lá, existem vários trabalhos, vários profissionais, de alto nível, trabalhando, investindo em pessoas, cuidando de pessoas, atletas também, investindo o seu melhor, dando o seu melhor. Anderson, boa tarde, e aí Manão, prazer aqui receber, o Anais e Batata, aqui junto com a gente hoje, Prazerzaço, obrigado pela presença de vocês, a gente está bem feliz aqui, que vocês aceitaram o convite, de participar, parabéns pelo acesso, foi muito massa, presenciar, ver o trabalho de vocês, o resultado do trabalho de vocês, do dia a dia, o Ticão vem acompanhando, esse trabalho, desde já do ano passado, eu comecei a acompanhar, mais no meio desse ano, e a gente viu, toda a entrega, de vocês, dentro de campo, e foi muito legal, acompanhar tudo isso, então, é bacana a gente ver, esse resultado, dentro de campo, e queria aproveitar, e comentar também, né Ticão, porque a gente foi atleta profissional, e poucas vezes, eu vi uma preleção, que nem a do Rafael Guanais, na final, deu vontade de botar a chuteira ali, viu Brunão? Ah, dá vontade, é, eu não gosto de falar muito, na frente dele, não gosto de falar muito, na frente dele, não dá muita moral? Ah é, senão, já viu, mas assim, o que que eu vejo, né, enquanto, enquanto atleta, e agora, nessa função, para um treinador de alto nível, acho que três fatores, são fundamentais, assim, né, primeiro, é o cara ter conteúdo, né, que eu acho que é o básico, o cara tem que entender de futebol, e esse cara entende muito, estuda muito, o cara é extremamente detalhista, é, e a segunda, o segundo fator, é gestão, né, gestão de pessoas, gestão de elenco, de clube, eu costumo dizer que eu fui privilegiado, né, esse ano por, por participar de um trabalho com o Guanais, como treinador, porque, por muitas vezes, ele faz até a minha função, né, de gestão, é dele, né, então me ajudou muito, e eu venho aprendendo muito com ele, e a terceira é a comunicação, que aí envolve a comunicação com a imprensa, com os atletas, e na preeleção, né, que realmente é o momento ali que a gente está próximo ao jogo, e realmente faz a diferença, tipo, a gente sabe que não é só isso, não é a questão da motivação, mas ajuda muito, ajuda muito, porque relembra os atletas, né, por tudo aquilo que eles já passaram para estar ali, o que eles fizeram durante a temporada, para estar num momento decisivo, a importância que é um jogo, né, não é somente um jogo de futebol, é toda uma vida que está ali, né, por muitas vezes é um sonho de uma família que está realizado naquele atleta, né, eu costumo dizer que a gente viveu muito o sonho dos nossos pais, né, quem não teve um pai que gostaria de ter sido um atleta profissional, meu pai tentou, não conseguiu, e viu no filho a alegria, né, de ter o filho realizando o sonho dele, né, então ali tem muitas vidas, né, e é um cara extremamente preocupado com isso, né, não é somente o atleta, o produto, é o ser humano que está ali por trás, né, que tem suas falhas, tem seus erros, tem seus defeitos, suas limitações, mas é um ser humano, então realmente o Rafa é um treinador de alto nível, e se tem algum momento que eu tenho vontade de jogar, é na preleção do homem, nos treinos eu não tenho nenhum, nenhuma vontade, passa rapidinho, a primeira vez que o treino dele passa rapidinho a vontade de jogar a bola. Eu fico do lado de fora do campo, o Batalho fala assim, cara, eu não conseguiria fazer essas coisas, olha o que, nossa, meu Deus, aí o cara dá uma chegada, nossa, eles vão se machucar, eu lembro que eu tive no jogo contra o Coxa, que foi uma vitória de 3 a 0, né, foi esse jogo aí que você falou pra mim, você precisa ver a preleção do homem. Rapaz, se me desse uma chuteira, eu vergonha, eu não passava, nem a pau, mas uma coisa que me chamou atenção, e eu gostaria de levantar essa bola, aproveitar que vocês estão aqui, e uma coisa que eu tenho falado, é uma coisa que me fez sofrer muito, como atleta, e uma coisa que eu pouco percebi no ambiente do futebol, é exatamente isso, é você sempre tratado de acordo com a produtividade que você dá, lógico, futebol é produtividade, a gente não tá falando aqui de, a gente fazer carinho aqui e tudo mais, mas assim, a gente sabe que o atleta tem o seu valor, e às vezes esse cara é profissional pra caramba, ele tá dando o melhor dele, mas não tá conseguindo atingir o melhor da produtividade dele, e ele é jogado fora, esse cara chega no clube, o gerente não olha pra cara dele, o treinador faz um treino onde ele fica fora, onde ele não participa, e aí você vai perdendo valor, você vai se sentindo mal, e eu percebi isso acontecendo com colegas de valor, percebi acontecendo isso comigo ao longo da minha carreira, e uma coisa que me chamou a atenção no trabalho do Guanais, e também é o mesmo espírito do Batata, é esse espírito de trazer valor pras pessoas que estão envolvidas no contexto, pra todos, todos se sentirem valorizados, Mano, isso é um, essa é uma marca do teu trabalho, né? Sim, Tical, no mínimo é a tentativa, então eu não vou dizer que eu consigo um aproveitamento de 100%, então vai ver que tem jogadores que passaram comigo, que às vezes podem ter se sentido em alguns momentos menos valorizados, mas isso eu tenho como objetivo, de que todos são importantes, porque são, porque são, então da minha forma de pensar, e a minha busca das minhas atitudes, e da condução dos elencos é essa, independente da quantidade de minutos que se jogue, o mais importante de tudo é a nossa construção diária, aquilo que, quem não está no holofote, consiga perceber que tem valor naquilo que é feito, então, isso é um pilar, é uma preocupação, inclusive, da gente atingir e amarrar, buscar pelo menos amarrar, tudo que envolve a gestão do ser humano ali, e não porque, simplesmente porque aquilo vai nos contribuir com o resultado final, mas porque realmente a gente se importa com o ser humano que está do outro lado, então, nem sempre nós vamos, então por exemplo, teve casos esse ano mesmo que, Batata participou de todas as conversas individuais, teve casos esse ano que, a gente sentou para romper, e a partir do feedback do jogador, a gente falou, opa, dá para eu melhorar, então vamos tentar de novo? Vamos, então vamos, e aí terminou com sendo um jogador importante, pô, vou falar o Jonathan Silva, então, ele tinha algo passando pela cabeça dele, tinha algo passando pela minha, faltava a gente, comunicar, comunicar, então falei, opa, estou pecando aqui, nessa, tem um maré, tem um ruído aqui, ou não tem nem ruído, não tem a linha, não tem a comunicação AB aqui, então vamos, vamos definir aqui, cara, e aí nessa aqui, vamos definir, e saiu, olha, mas tem, tem isso, tem isso, falei, pô, cara, legal você me passar isso, então ali é uma conversa de crescimento, uma conversa de, por isso que eu falei, é, o aprendizado, ele precisa ser constante, porque é, então eu já sou treinador há 11 anos, só que eu vou começar a temporada de 2024 do zero, cara, nossa conversa do almoço lá é como eu penso, então, eu vou começar do zero, porque, eu tenho um milhão de treinos lá, só que não são os mesmos jogadores, cara, são outras, o clube é o mesmo, mas a forma da gente pensar tem que ter mudado, tem que ter mudado, ou tem que ter, tem que ganhar, né, lembra do, lembro, não, mas tem que pensar diferente, tem que, é obrigatório, é obrigatório, se a gente para, tem alguém andando, então vai ser ultrapassado, entendeu, ah, tá bom onde eu tô, putz, você tá ficando pra trás, porque tem gente andando, então, é tudo isso que a gente vai, 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 vai tentando, mas o fato de, o ser humano é fundamental, isso é um propósito de, é um propósito de vida, dentro da carreira, isso é uma missão que Deus me deu, entendeu, então, o batata vai trabalhar comigo, eu vou fazer o máximo, pra, isso não depende de hierarquia, não depende de nada, depende de relacionamento, e depende principalmente de humildade, então da pessoa, Deus sentar com o batata, e ter a perspectiva de, pô, que que esse cara, esse cara já vivenciou algo, ele vai, ele pode me passar algo, desde que, eu esteja disposto a ouvir, eu só tenho que ouvir, então, essa, 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 essa troca, esse propósito, essa missão, é a mesma coisa que eu penso, e quando a gente senta pra conversar, de alguma forma, eu tenho que te passar alguma coisa, não forçado, mas se a gente tá, é, numa vibe boa assim, isso ocorre, cara, entendeu, e como, e o, o relacionamento do treinador com o jogador, é algo muito especial, verdade, é algo muito, é, pô, é profundo assim, entendeu, a profundidade depende muito das duas partes, mas, mas existe, cara, existe, é uma coisa muito, muito especial, a gente, a gente como atleta, a gente, trabalhou com vários treinadores diferentes, eu trabalhei, lembro, com o Lazzarone, Sebastião Lazzarone, no Marítimo de Portugal, trabalhei com o Vadão, trabalhei com o Bonamigo, trabalhei com alguns treinadores, assim, e eu lembro que, um treinador me chamou a atenção, assim, especial, pela gestão de grupo, cara, isso é uma coisa que marca muito para os atletas, eu acho muito interessante, essa tua maneira de, de lidar com pessoas, que é a gestão de pessoas mesmo, e a gente percebe que, por exemplo, o Tite é um cara que tem uma, gestão de pessoas sensacionais, assim, com grupo, e, e isso foi que me marcou muito, cara, o Ricardo Drubis, que eu trabalhei com ele no Volta Redonda, e, cara, que gestão de grupo, assim, nessa linha, assim, de tratar os caras como pessoas, fazer todo mundo participante do trabalho, então, isso tem um peso poderoso para o atleta, assim, acho interessante essa linha. É porque, Anderson, é algo que é bem marcante, o trabalho do Guanazzi, e você foi feliz, a gente passou, na mão, né, de muitos treinadores, e a gente pegou gerações, né, com o pessoal lá mais antigo, adepto, bastante coletivo, aí veio o pessoal mais, que trouxe muito, muita metodologia da Europa, né, que, que já é outra pegada, o que é marcante o trabalho do Guanazzi, é que todos os atletas recebem as mesmas informações, então, um exemplo bem, bem simples, nós sabíamos se a gente iria para o jogo já na segunda ou terça-feira, dependendo do treinador, da maneira do treino, então, você já estava excluído lá na segunda-feira, o atleta hoje, do nosso trabalho, ele fica sabendo que ele não vai para o jogo, sábado, o jogo é domingo, ele fica sabendo sábado, duas horas da tarde, porque ele recebeu as mesmas informações de segunda a sábado, então, ele estava preparado para jogar a semana inteira, aí você tem que escolher, não tem como agradar todo mundo, mas todos recebem as mesmas informações, e o porquê disso? Porque vai chegar em uma reta final, aquele cara que não jogou o campeonato inteiro, ele vai ter que resolver, ele vai ter que jogar, ele vai ter que ser exposto, e se aquele cara não recebeu a informação, ou de certa maneira ele foi excluído, durante uma temporada inteira, o cara não vai render, não vai acontecer, só que para isso tem que ter conteúdo, tem que ter treino, tem que comportar todo mundo no treino, todo mundo receber as mesmas informações, aí precisa ter conteúdo, porque se você fizer coletivo todos os dias, é 20 caras que vai ter conteúdo, mais dois goleiros, então isso é uma marca do trabalho do Guanais, por exemplo, antes do, eu nunca tinha presenciado isso, até perguntei para ele, se ele já tinha feito isso em outro lugar, não tinha caráter de time titular e reserva durante a pré-temporada do ano passado, todos os jogadores, e todos os amistosos mudavam, então todo mundo recebia as mesmas informações, todo mundo estava pronto para conquistar, obviamente que um ou outro se destacam mais, mas ninguém cravava esse ao time titular, e foi assim até a estreia do Campeonato Paranaense, e durante o Paranaense também não teve, então mudava muito, na final, no último jogo, teve uma situação dessa, era para começar o jogo de um jeito, e daí teve a situação da chuva, de campo e tudo mais, e o professor precisou. Pô, vamos pegar o exemplo do Diniz, então o Diniz, o Diniz, ele não era para iniciar o último jogo, e se o Diniz durante a semana, ele na segunda ou terça-feira, ele já sabe que ele não vai iniciar, será que ele estaria pronto para decidir um acesso para nós? Então, porque ele recebeu a mesma informação do atleta que iria jogar, então, isso faz total diferença, isso faz total diferença, eu já passei, por trabalhos, coletivo na terça-feira, você está no terceiro time, coletivo na quarta-feira, você está no terceiro time, ah, quer saber, semana para mim está perdida, eu não vou jogar, não vou para o jogo, estou fora do contexto, aí você não se prepara, é difícil, então, essa é uma marca do trabalho dele, que dá muito resultado. E aí, Tchickão, só para, como várias coisas na vida, tem coisas que são boas, e essas mesmas coisas, elas têm o lado ruim. Então, por exemplo, uma das críticas em relação ao Sampaoli, foi justamente essa, que, pô, troca, que não sei o quê, então, e até em relação a mim também, já me criticaram lá, a imprensa nossa, falando sobre, não tem um time de torcida, não tem um time titular, tem que definir os 11, tem que definir aquilo, então, o que é importante para mim, e para passar para o jogador, a convicção daquilo que está sendo feito, e conseguir entender aonde tem a perda, e aonde a gente ganha. Então, pode ser bom, mas pode ser ruim também. Então, conseguir equilibrar isso, então, a gente ganha um aspecto, mas tem aspectos que você perde também. Então, só que... Aumenta o nível de pressão externa. É, porque dentro daquilo que, o que a gente define lá, é que vira até uma brincadeira depois, mas tem muito claro o que para nós é inegociável. Então, isso a gente tem muito claro lá. Determinados fatores são inegociáveis para nós. O nosso ambiente, a nossa identidade, o fator de ter uma equipe que busca sinergia e coesão, então, que tenha positividade ali, envolve o ambiente, e aí dentro disso você tem um preço para pagar. Então, não dá para treinar só com o time titular. Não dá. Não dá. Até porque a gente faz aquilo que a gente acredita e eles... Então, ele é um que, por exemplo, ele é o meu contraponto. Ele, o Heiner, porque eu sou muito acelerado. Tem alguns momentos que você precisa... Oh, calma. Uma palavra mais branda, então pode ser bom, mas também pode ser ruim, dependendo do momento. Por isso que eu sempre falo que é um trabalho de muitas mãos. O treinador, às vezes, chama mais atenção. Um outro jogador acaba chamando mais atenção, mas é um trabalho de uma equipe. Uma equipe que, às vezes, o jogador teve zero minutos, ele teve uma importância enorme para o contexto do trabalho. Então, por isso que, para mim, eu não estou fazendo média com ninguém, mas é inconcebível você não olhar para todos de uma mesma forma. Entendeu? Então, é uma marca do trabalho? É. É uma marca do trabalho. E, às vezes, você precisa pagar um preço por isso. Então, o preço é, eu vou rodar o time. Eu vou, eu acredito nisso. Ah, mas não vai ter padrão. Cara, vai ter padrão o tempo todo, porque está todo mundo treinando o tempo todo a mesma coisa, cara. Então, e mostrou, cara, foi a melhor campanha do clube, Ticão, depois que subiu para a primeira divisão estadual e que estava em divisão de campeonato brasileiro. Então, talvez a gente quebrou algumas coisas lá, né, Batata? Mas, mas dentro daquilo que a gente acreditava. Então, a gente acertou e errou. mas com convicção do caminho que a gente queria trilhar inteiro. Uma coisa que eu percebo muito, até como atleta e hoje de fora, é a questão cultural, né? Cada clube que você esteve existe uma cultura. Cada atleta tem a sua cultura e aí você tem uma equipe lá com gente do sul, sudeste, nordeste, centro-oeste, com histórias, com momentos e com percepções e também com uma memória do que é o treinador. Essa relação treinador-atleta é uma relação um pouco tensa. Porque existe uma cultura em nós atletas que aquela cultura, cara, quando que esse cara vai me prejudicar? É uma relação difícil. Qual que é o grande desafio que você, e como você lida com essa situação de quebrar a cultura desse atleta brasileiro que olha pro treinador com um olhar assim, tá, já sei, quando que ele vai me prejudicar? Chicão, eu, uma coisa que é fundamental é a transparência, cara. É sentar com o cara e demonstrar pra ele aquilo que hoje a prioridade é a necessidade da equipe, depois vem a necessidade dele ou minha. Então, aquilo, e eu como gesto, como líder ali, preciso tomar as decisões. Então, o que que acontece muito em relação ao ser humano de uma forma geral? quando você não é o escolhido ou quando alguém que é escolhido antes de você. Então, isso pode trazer um julgamento pra aspectos pessoais. Então, muitas vezes o jogador ele às vezes confunde ou às vezes o treinador de uma forma geral ele tem que tomar cuidado pra não misturar isso. Então, a transparência e a demonstração de que o que norteia num primeiro momento é a necessidade da equipe. Entendeu? E o cara conseguiu. Então, a gente teve várias experiências desse ano que jogadores que não foram titulares assim ou que não estavam em evidência mas que talvez hoje se perguntar como é que foi o trabalho em si eles vão talvez falar muito bem do trabalho. Com gratidão pela evolução, por ter vivenciado junto, entendeu? E nem todos tiveram a sua expectativa atendida. E isso foi falado no começo. Falou, não dá pra atender a expectativa de todos com o jogo uma vez por semana. Então, quantidade de jogos menor, a gente pensando nesses padrões, pensando no sócio afetivo ali, no relacionamento, no entrosamento. Então, o que a gente precisaria fazer porque era necessidade da equipe pra em segundo plano a gente... Mas sempre deixando essa margem que o Batata falou de que a semana é uma semana construída, ela não começa definida. Ela começa com um planejamento, mas ela vai ser definida no final do último treino. O atleta, ele tem liberdade pra poder virar o jogo durante a semana. E aconteceram. Ele é testemunho. Porque ele participou de todas as reuniões, de tudo. Então, de chegar assim, Batata, vou ter que mudar. Chegar, me pedir relação de convocação, tá com a relação pronta na mão dele, ele falou, Batata, vou ter que mudar, treinou melhor. E aí é uma questão minha, assim, de ser justo, ou de buscar ser justo e coerente. Isso é uma meta, é um objetivo semanal. E aí tem os auxiliares, quem que treinou bem? Aí tudo aquilo que é subjetivo, mas como que a gente consegue trazer objetividade pro nosso trabalho? Como mensurar, então, esse desempenho do treino? Então, a gente tem, a gente analisa treino, estuda treino, conversa, pra gente, porque eu busco ser muito responsável em relação ao ser humano, as vidas que estão ali e ao profissional que tá ali exercendo o trabalho dele. Então, esse ano foi muito legal, cara, porque todos eles trabalharam muito forte. Última semana de trabalho, pode ser que alguns ali estavam com pouca perspectiva de estarem relacionados ou de jogarem, mas todos eles trabalharam como se fosse a primeira semana, assim, entendeu? Essa é uma marca do operário desse ano, de 2023. Não é a minha, do Guanais. Foi um trabalho muito rico, assim, em relação à contribuição de todos, sabe? Então, os líderes, os que participaram menos, nosso vestiário, claro que sempre tem uma insatisfação, deve ter um comentário, outro. Cara, foi o ano que eu fiquei menos preocupado, assim. E a gente começou o ano com uma ideia de trabalhar com uma quantidade menor, porque facilita a gestão também, e a gente ampliou por aquilo que era necessidade, sabe? Então, por isso que eu agradeço muito por tudo, por tudo, e essa gestão não é minha, essa gestão é de todos, ali, comissão, batata, o nosso presidente, o Júnior, que é o nosso diretor, então os caras, por exemplo, no momento, cara, no momento mais punk, ali, depois da derrota do Bruno, nós perdemos um jogo em casa, Ticão, parecia que a gente, que o mundo tinha acabado, parecia que tudo tinha ido por água abaixo, o nosso presidente, ele entra no vestiário, com todo mundo assim, e agora, cara? A gente ainda não tinha, tipo, ainda dá, a gente, e o presidente é o primeiro, ele dá a mão um por um pra falar, tem dois jogos, ainda dá, nós vamos conseguir, entendeu? Então por isso que eu falo, não é só o treinador, não é só o treinador, foi um trabalho de muitas mãos, de muita gente realmente muito conectado, e aí contribui, então em determinado momento, eu vou falar, Batata, conversa com esse aqui, por favor, porque tem, às vezes, uma proximidade maior, vai conseguir atingir, melhor aquilo que a gente quer passar, então, foi uma riqueza grande, e um trabalho de muitas mãos, assim, eu acredito que a gente quebrou, síndico, não só a forma do, do, do pensar em relação à liderança, em relação ao papel do treinador, mas em relação àquilo que é um trabalho em equipe, e aquilo que é a forma de, de ver o futebol, de uma forma geral, não só o jogo dentro, mas fora do campo também. E a síndico, é uma gestão muito atenta aos detalhes, né? Então, algo marcante também no trabalho do Guanais, que ele trouxe para o clube, isso foram as conversas individuais com os atletas, antes de começar o trabalho. Então, eu chegar para o Anderson, falar, Anderson, eu espero de você isso, eu tenho essa expectativa, você, o que você pensa da tua carreira, o que você quer da tua carreira, aí você já entra num âmbito familiar, quando o cara se sente à vontade de falar, eu brinquei com o Rafa, que na terceira conversa individual que a gente teve, eu já não queria participar mais, porque eu já saía chorando dentro da sala pelas histórias de vida dos caras, então você nem imagina o que está por trás, às vezes na aparência você fala, pô, esse cara é tranquilo, sereno, não tem o cara, você vai ver atrás a vida do cara, é tudo conturbado, vem de uma infância complicada, e aí você vê aquele cara de pé e sorrindo, você fala, cara, que história de vida, mas isso a gente só sabe se a gente conversar, se você se permitir conhecer a pessoa, não só o atleta, então isso é, cara, eu acho que é uma marca, isso também de estar atento aos detalhes, e como é um trabalho feito por muitas mãos, tem muitos olhares no campo, então a gente facilita esse trabalho do Guanais no sentido também de estar sensível a qualquer tipo de problema que venha a acontecer, já mata na raiz, ele já chama, a gente já faz as conversas individuais para ver o que está acontecendo, assim como foi com o Jonathan Silva, que ele tinha uma expectativa, não conseguia atingir, também não estava nos ajudando, e foi questão de uma palavra daqui e outra de lá, se ajustou e foi um cara fundamental, então essa atenção a todos os detalhes faz toda a diferença no resultado final. Quando vocês falaram sobre essas entrevistas, eu lembro que a gente fez, eu não sei se você lembra, eu te entreguei um bloco assim de folha, em que a gente perguntou para os atletas, qual era a maior dificuldade, né Anderson? Isso, a maior dificuldade que viveu no futebol. É, daí, e aí assim, a gente começou a ler. E, e é emocionante você ver que por trás daquela tatuagem toda, né, por trás do estereótipo do atleta, existe ali um ser humano que viveu, cara, tem cada história ali, tem, teve atletas que tiveram que trabalhar durante seis meses em supermercado, atletas que, que foram indiciados de maneira, é, não tinha acontecido lá, a questão lá da, né, das apostas, e aí ele perdeu oportunidades, questões familiares, e quando a gente aborda essa questão, o torcedor, ele é muito, a ideia de que o super-homem, o atleta é o super-homem, e que ele pode ver tudo, ele tá ali pra ser xingado mesmo, quando a gente expõe isso pra fora, as pessoas não valorizam, porque o atleta hoje, ele é o, ele é o circo. E ver vocês lidando dessa forma dentro de um clube, a primeira vez que a gente conversou, né, o Batata sempre me mandava uma mensagem, quando eu cheguei lá no Operário ano passado, que estava ali, você até me convidou, né, Batata, pra levar uma... Você foi a nossa última tentativa. Vamos trazer o Tico aqui, que agora, agora a gente não vai lá. Você sabe que no Fortaleza, no Fortaleza, a nossa equipe era assim, se a gente fizesse cinco gols, a gente tomava seis. Se fizesse oito, tomava nove. Se trouxesse o time das esposas, ganhava da gente, eu acho. E aí, os caras fizeram isso, os caras trouxeram, trouxeram um padre, a Benta na gente e tal, e coisa. E nós já estávamos tão desanimados com o nosso time, que daí, o cara me deixava assim, será que o padre está sabendo da nossa fase pra fazer isso? Ele está arriscando aí. Aí daí não deu certo o padre, né, não ganhamos, né. Aí trouxeram um pastor, o pastor chegou lá, ele entrou assim na sala, foi lá, quieto, não falou nada. Ele entrou, foi lá, deu uns dez passos pra frente, fez assim, ó. Voltou pra... Ele disse assim, sabe o que eu fiz agora? E nós todos céticos, lá, ele falou assim, meu Deus, o que ele viu, será? Eu vi vitória, eu já cutuquei o cara, falei... Ele não está entendendo o nosso momento. Então assim, os clubes, eles vão fazendo essas tentativas, às vezes meio que desesperadas, em busca de uma solução, assim, pontual, né. E aí eu fui uma dessas, né, assim... Eu estava na categoria de base. Mas eu encerrei minha carreira no Operar em 2020, eu chego em 2018, nós conquistamos o acesso da Série C pra Série B, fomos campeões naquele ano, jogo Série B de 2019, então eu acompanhei o crescimento do clube. E eu mesmo no departamento de base, vendo o clube que, poxa, eu tive uma história ali, me identifico demais com aquele clube. a gente vendo dia após dia que o descenso era quase inevitável. Você tenta de alguma maneira, eu já te conhecia, sabia do teu trabalho e sabia que um grupo de qualidade, obviamente que tinha vários problemas. Um clube não cai de divisão por um motivo. São vários motivos que fazem com que um clube vá pra Série C, no nosso caso. Mas como eu te conhecia, sabia do teu trabalho e enquanto atleta sei da importância que é do treinamento mental, que é um paradigma também que a gente vem quebrando nesses últimos anos, há um trabalho muito recente, acredito que é você, não tem muito mais gente que faz esse tipo de trabalho. E acredito muito nisso porque vivenciei enquanto atleta e sei da importância disso. Obviamente que ali você foi dar uma palestra, mas algo muito objetivo, não um trabalho a longo prazo como foi feito esse ano que a gente colheu frutos. Então já é um case de sucesso a partir da mentoria. Mas foi obviamente que uma tentativa de elevar o estado daqueles atletas que eram atletas de qualidade, mas vinham passando por um momento dificílimo. E eu lembro desse dia que eu cheguei lá e quando eu cheguei lá na sala, que a gente faz as reuniões com os atletas, eu cheguei nesse dia e a sala estava lotada, estava toda a diretoria, todos os atletas, um domingo de manhã, sol de 50 graus, tinha perdido a partida anterior pressão lá em cima e eu olhei para aquele elenco, olhei para aquele grupo, a gente trouxe ali uma reflexão e aí o Batata falou para mim, ele falou assim, poxa, o desejo de fazer um trabalho contínuo, de não estabelecer esse processo, muitas vezes que é meio místico, meio vai dar sorte, que muitas vezes é a parte desesperada do futebol, que a gente se desespera, a gente acredita muito na parte técnica, tática e física e aí deu errado, a gente busca o guru. E esse ano, eu sou muito privilegiado também, a gente aqui, também com a participação do Anderson, me ajudando muitas vezes, me trazendo também ideias e confrontos, para que a gente pudesse estruturar algo do zero, pudesse, e o Guanais é um cara que me chamou muita atenção em cima disso, porque o Guanais teve uma coragem, cara, que geralmente o treinador não tem, o Guanais, ele abriu assim, o elenco, falou, vai lá, se vira lá e faz o trabalho aí. E aí a gente começou a fazer um trabalho e aí o que eu percebi ao longo desse processo foi que foi fazendo sentido para os atletas, não foi mais assim uma reunião, que é aquela reunião que o atleta está sendo penalizado, lembra o Batata? Tem reunião lá com o fulano, meu Deus do céu, lá vem o fulano. Eu percebi que os atletas foram validando isso e aí uma coisa que eu acho que foi muito legal e que fez todo o sentido foi que a gente se validou, a gente se conversou sobre esse processo, Guanais, o que você pensa de fazer isso? Cara, estou pensando nisso, cara, acho bom. E você, o que você pensa? Cara, como é que está o grupo? A gente foi se conversando ali no início da semana, estruturando a semana para ver algo que de fato fizesse sentido para o atleta, né? Por isso que eu falo da necessidade, tem uma frase que eu utilizo que é a necessidade gera atitude, então, existe uma necessidade de cuidar da cabeça, a gente treina tudo e, só que a gente treina ali no campo uma hora e meia, com pré-treino, tal, fica envolvido com a equipe e o clube de uma forma geral de quatro horas e as outras vinte e tantas ou dezesseis e pouco ali que você está com a cabeça ali, cara, com a tua família ou para quem mora só, então, como trazer não só objetivos em comum, mas uma forma de pensar que pudesse fazer sentido e contribuir para o desempenho individual e coletivo, né? Então, existe uma necessidade. Eu sempre vi isso como esse tipo de treinar. Hoje, a gente tem, você não sabe, mas a gente já, a gente tem uma área lá que a gente está criando, que é a área de desenvolvimento individual, que já existia, e vai ter lá a área de treinamento mental, que é a tua área. Então, é importante pensar dessa forma, né? Então, por exemplo, o externo, ele te julga através do seu resultado e ele se importa com você e te valoriza mais ou menos com base no resultado. O nosso processo lá com ou sem acesso, ele era um processo vitorioso, vitorioso. A gente já falava antes, ó, tô no top. A validação pro clube, pra todos, é muito pra torcida, pra cidade, tudo é muito importante ter o acesso. Então, a gente ficou pensando, meu Deus, eu já pensou se a gente não sobe, ia acontecer isso, ia acontecer aquilo, tal, 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 então, seria um desastre. Mas o processo, a jornada em si, sempre foi vitorioso. Verdade. Então, esse é um dos fatores. Porque é sempre multifatorial, mas conseguir entender, e aí, por exemplo, Tico, não faz sentido se a gente for, se eu identificar que existe essa necessidade e eu querer controlar tudo, certo? sem dar pra você como treinador dessa área a autonomia, cara. É a mesma coisa que eu chegar pra um auxiliar meu e... Não, não, esse... Não mexe aqui, só eu. Centralizar não faz sentido. É pouco aproveitar a capacidade de cada um. Então, é pouco aproveitar a experiência de vida de jogador do operário e de jogador de futebol do Batata. Como não? Tem que falar, pô. Tem que ter reunião individual também com determinado jogador. Entendeu, não? A gente tá ali na construção do dia a dia. Agora, eu vou falar por mim, o treinador, ele é um pouco inseguro, assim, quando a gente... E é compreensível. O ambiente que eu encontrei no operário não é um ambiente de todos os clubes. Então, dependendo de onde você chega, é... Fica um pouco meio arisco, assim, e se na defensiva. Entendeu? O operário eu fui privilegiado de conseguir pegar um clube, por exemplo, agora a gente pode falar, mas pegamos um clube do descenso e que cresceu. Que a gente fez crescer. Foi bom cair. Foi bom cair. O operário foi bom cair. Foi bom. Abriu muita coisa. Viu a necessidade de outros momentos. É aquilo que eu falei pra você. A gente começa... Ganhamos agora, tivemos acesso. Ah, então agora a gente é autossuficiente. Não? Né? Então, a derrota, ela é... A derrota é um grande professor, assim. O descenso, ele ajudou o operário. Então... E aí as pessoas. Então a gente foi descobrindo talento em pessoas que já estavam ali. Cezinha é um desses casos. Que talvez estavam sendo subaproveitadas. Entendeu? Então, é a mesma coisa. Então, autonomia. Se precisa frear, freia. Conversa, confronta. Não é isso? Você não acabou de falar que o Anderson faz isso com você? Que te confronta em alguns momentos? Então é isso. Quando precisa alinhar, precisa alinhar. Né? Mas, dentro daquilo que é a necessidade. A necessidade gera atitude. A gente tinha uma necessidade, tinha uma oportunidade, foi algo do batata. E... Que casou bem pra caraca. Eu sempre falei pra você, eu tenho paz naquilo que nós estamos construindo. Na linha que a gente tá adotando. E aí a gente foi ajustando. Então é mais um dos fatores que eu acredito que... Olhando pra trás, a gente fez uma apresentação lá pra diretoria, olhando pra trás, eu falei assim, um dos... Um dos pontos que nos levou foi a mentoria. Foi o fato da gente ter o olhar voltado pra isso. E podemos aprofundar. Podemos ir além. Legal. Eu queria que vocês pontuassem, mano, Batata e Guanais, os pontos, assim, que foram primordiais nessa jornada que levou o Operário à Série B. que vocês chegaram num ambiente de derrota, de pressão, de angústia. E quais foram os pontos que vocês conseguem perceber, assim, claramente, que foram assim, ó cara, tivemos esses pontos aqui. E os momentos que vocês viveram mais marcantes nessa jornada, vamos falar agora mais da Série C. os momentos, você fala assim, cara, esse momento foi um momento mais difícil, esse momento aqui foi um momento mais marcante. O que vocês conseguem perceber dessa jornada da Série B 2024? Tico, eu vou falar agora como alguém que estava no clube, que conhece o clube, conhece principalmente a identidade do Operário. O Rafa, pra mim, foi uma grata surpresa no sentido porque o Rafa já tinha sido contratado pelo Júnior, que é o nosso diretor do futebol, e eu fui convidado pra ser gerente após ele ter sido contratado já, então não participei da contratação do Rafa. E o que a gente precisava no clube resgatar a nossa identidade? O que levou o Operário a ter conquistas, acessos, foi a nossa essência como clube. Então um clube que compete muito, um clube de muita intensidade, um clube que em casa é muito forte, que pressiona os adversários lá em cima. Então isso a gente precisava resgatar. Isso eu passei pro Guanais, mas nós fomos, eu falo que foi uma grata surpresa porque muito do trabalho dele é em cima daquilo que já é a identidade do clube. Obviamente que o clube ele nunca foi protagonista, nunca foi um clube enquanto time que tivesse muita posse de bola, e isso traz da característica dele, isso é dele. Mas casou muito, foi um casamento quase perfeito. Então isso, uma das minhas funções também no começo foi mostrar pro pessoal que tava chegando enquanto atletas, comissão técnica, o que o clube precisava, o que a gente deixou por um motivo ou outro se perder pelo caminho, que foi a nossa essência. Isso aí foi conversado. Acho que o momento decisivo da Série C foi no começo, porque pra mim assim nada me assustava, porque eu acompanhava o dia a dia dos treinamentos, eu confiava no trabalho, naquilo que tava sendo desenvolvido e principalmente no grupo de atletas que era muito bom. Era normal, a gente passou por uma reestruturação completa no clube, Ticão. Ficaram três jogadores de 2022, então chegaram mais de 30 atletas, ou 30, enfim. Então é difícil, cara, demanda tempo, demanda trabalho e até acho que a gente conseguiu muito rápido, muito pelo mérito do trabalho da comissão técnica, a gente conseguiu rápido, né? Então no Paranaense, aquilo que tinha sido perdido, que era a conexão com a torcida, a sinergia, voltou rapidamente. Então, pô, a gente via depois dos jogos ali, os jogadores festejando com a torcida, aquilo foi muito bacana, mas mesmo assim era uma torcida ainda que tava ferida, que tava machucada, então qualquer tropeçozinho já era motivo, pô, será? Será que não vai dar? É cair? Nós não íamos cair, mas será que não vai conseguir? Será que a gente vai fraquejar novamente? E era justo, né, por parte do torcedor ter essa desconfiança, porque vinha de um ano muito difícil. Então naquele começo de Série C, onde a gente ficou ali uns dois, três jogos sem ganhar, causou aquele, será? Mas a gente que tá no dia a dia, eu passava, sempre passei confiança pro Guanais, pra comissão, pros atletas, porque eu acompanho o dia a dia. Sabia que aquilo era passageiro, que a hora que as coisas se restabelecessem, a gente ia ter uma primeira fase tranquila como foi, né, nós terminamos em primeiro lugar, acho que foi a melhor campanha de pontos corridos da Série C, foi a nossa na primeira fase. E aí a segunda fase foi com esse tempero de sofrimento, com a cara do operário, mas acho que esse momento onde teve uma instabilidade externa, não interna, e isso é importante frisar, porque o Álvaro, o Júnior, cara, esses caras, se vocês tiverem a oportunidade de trazer esses dois aqui, história de vida assim é impressionante, impressionante, eles são sócios, e o Álvaro é o nosso presidente, e o Júnior é diretor de futebol. A história de vida desses caras assim é algo emocionante, impactante, são referências em todos os sentidos, e esses caras sempre passavam tranquilidade, eu sou o elo, né, entre a comissão dos atletas com o grupo de gestor, representado principalmente pelos dois, e a todo momento passando essa confiança, que confiava no trabalho, e eu também passando o que estava acontecendo no dia a dia, por ser uma pessoa que eles confiam que está ali no dia a dia, né, mas eu acredito que o marcante foi nesse momento de instabilidade mais externa, né, porque internamente nunca houve. Cara, me marca muito assim, é, os jogadores assim, cara, o dia a dia nosso de trabalho, cara, isso me marca muito, assim, eu lembro de poucos treinos ruins, assim, acho que dois, na verdade. acho que a gente estava num desse. Dos ruins? Do ruim, que eu acho que você, que eu te peguei lá na placa, lá no final, que a gente foi até lá. Ah, foi mesmo. Nossa, esse foi, acabou. Nossa, esse eu queria matar. Foi contra o, antes do jogo do São José, eu acho. Foi, foi, foi mesmo. E aí eu lembro mais de um treino, esses dois treinos, assim, porque o dia a dia era muito forte em relação a todos os tipos de treino, inclusive treinos de recuperação, assim. Então, de entrar pra trabalhar, trabalhar mesmo, fazer aquilo que, que tava proposto pra fazer, construir o dia a dia com trabalho, assim, trabalhar mais que os outros, Isso me marca muito. Então, por exemplo, reclamação de jogador, a gente não lidou com essas coisas, Entendeu? A gente não teve esse desgaste, assim, foi tudo construído, claro que da nossa parte, o momento que eles sentiam essa, essa liberdade pra fazer algumas solicitações, etc. Mas a gente não lidou com reclamação, cara. Entendeu? A gente, então me marca muito a forma como, como eles se dedicavam ao dia a dia e como era o vestiário entre eles, assim. O nível de respeito que eles tinham conosco, da comissão, o respeito que eles tinham pela camisa, assim, a força que era o nosso dia a dia e a parceria entre eles, sabe? Então, eu sentia muita, eu falei isso em diversos momentos, cara, diversos momentos sobre o fator de formar uma equipe que corre junta era uma grande conquista. E isso, pra mim, como treinador, é algo sincero mesmo. Então, isso me marca muito. E algumas dores também. Então, a gente tava falando da perda de perder nos pênaltis na semifinal do estadual, quando a gente fez uma baita, uma campanha maravilhosa, assim, e tivemos resultados iguais e não poder disputar a final contra o Atlético. O jogo contra o Atlético, pra mim, é um jogo muito marcante, também no primeiro tempo, especialmente, a forma como a gente joga contra um dos finalistas de Libertadores ali, a postura da equipe com muita coragem, assim. A forma como a equipe me agradou muito ao longo do tempo, ao longo do ano, na maior parte dos jogos, a forma como a equipe atuou. Porque a gente formou um time do zero, a gente contratou mais de 30 jogadores. Então, pra isso, em menos de um ano, você ter uma forma bem estabelecida de jogar, com tantas variações e com bastante versatilidade, isso é uma coisa muito marcante também. Então, eu queria voltar ali pra complementar o que o Batata falou, pro lado dos jogadores, assim. Que foi algo... Que são eles, né? O treino... Porque como o treino é bom, eu vou lá e penso duas horas pra elaborar um treino. Crio uma progressão pedagógica ali, penso nos conteúdos, no volume do treino, aquilo que eu quero atingir, qual que é a... qual que é a predominância, o tipo de treino, etc. Chego lá no treino, vou passar a informação pros jogadores, vamos montar tudo bonitinho. O que que faz o treino? Eu quero ser bom. O atleta. Então, tudo que a gente pensa só faz sentido se... parte dos caras. Então, e o nosso dia a dia era muito bom. Então, pô, esse seu treino, o treino é bom, foi bem pensado, tal, e etc, tal, só que, o cara se... Tinha aplicação. Tava ali pra fazer, cara. Então, o cara ia pro dia ali, tava apaixonado pelo que ele tava fazendo ali. Entendeu? Então, a gente pode passar a mensagem. Agora, se não tem... É o que vocês estavam falando sobre as ativações, assim, sobre os milagres ali. A motivação, ela é poderosa a partir de ser intrínseca. Aí, o cara, ele é movido a algo, né? É isso que é a motivação. Então, isso me... É um ano que... Eu vou querer que a gente suba essa barra pro próximo ano, que já tá numa altura... Numa altura boa. Eu vou querer que a gente suba, porque é algo que me... Fica como uma... Uma das identidades do... Da conquista de 2023, aí. E é o treino, Ticão, que conecta muito com o jogo, né? Acho que esse é o principal. Porque treino por treino, hoje, a gente tem muita formação. Você vê no YouTube, pega o treino lá do Barcelona, do Real Madrid, do Chelsea, mas se você aplica o treino. Mas precisa fazer sentido pro atleta, né? Exato. Ele precisa fazer sentido principalmente relacionado ao jogo, ao modelo de jogo. Então, nenhum treino, até os treinos de recuperação, é voltado pro jogo. Então, é por isso que o jogador consegue se conectar, porque ele sabe da importância daquilo refletir no dia do jogo, né? Então, não é simplesmente um treino por fazer, né? Então, também isso é importante. O atleta que vai ser contratado pro Operário 2024, ele tem que assistir, sim. É, na verdade, queria até aproveitar essa brecha que a gente tava falando de treinamento de dia a dia. Uma das coisas que a gente trabalha muito com os atletas nas mentorias é a capacidade do atleta avaliar e entender qual é o DNA do treinador, que isso é muito importante pro atleta. Talvez na nossa época a gente fazia isso de maneira sem pensar, não era direcionado a isso, a gente não pensava sobre isso, não refletia sobre isso, né? A gente fazia ali no feeling, digamos assim, né? da importância. E queria aproveitar o professor Rafael Guanais e perguntar qual que é o DNA do Rafael Guanais no dia a dia de treino, de trabalho, como que é a postura dele em treinamento, em jogo. A gente já sabe isso, mas é importante entregar o ouro pro cara que vai pro operário. o cara que vai pro operário. Quando chegar esse homem no teu clube, nós entregamos o ouro. Fácil. Mas isso é interessante. Melhor ele nem ficar sabendo que não prejudicar os negócios. Mas isso é interessante, a gente tem muitos atletas assistindo, né? Muitos atletas vendo isso. O cara precisa entender e avaliar, né? Qual que é o perigo do treino. E se alinhar, né? Se alinhar. Tem muitas vezes que os atletas, exatamente isso que o Anderson falou, assim, a gente percebe ter o treinador no nível de intensidade, agressividade lá em cima e o jogador tá... Aí não existe essa conexão até de forma inconsciente e não conecta. Não conecta, é. É, se não gosta de trabalhar, assim, tem dificuldade de trabalhar comigo, sim. Porque eu gosto bastante de trabalhar. É uma coisa meio óbvia, mas o óbvio precisa ser dito porque hoje o atleta, o jogador de futebol, né? O jogador de futebol, ele precisa entender que todo mundo treina, todo mundo tem conteúdo, todo mundo faz análises, todo mundo conhece o adversário, então quais são os diferenciais, né? Onde que nós podemos ter diferenciais competitivos ou onde nós podemos ter mais ferramentas emocionais e mentais? Então, me considero um cara bastante intenso e um conteúdo que é muito importante pro jogador ali comigo, ali conosco, é ser corajoso, cara. o cara entender... Esse foi uma marca também, né, Batata? O cara... Tivemos alguns casos ali de jogadores que estavam espetados, às vezes por causa de um erro. Vou falar até do... do Rafael Santos, que é um cara que... já é experiente, se fala bem ou fala mal, ele vai lidar super bem. O Rafa vinha sendo criticado no começo do campeonato ali, e eu não sou muito de rede social, porque comentários e etc., nem sempre... O elogio pra mim tem um peso e a crítica tem... Precisa ter mais ou menos o mesmo peso, né? Só que como eu... Se você filtra, você não consegue tirar... Eu não consigo tirar muito proveito, então eu prefiro me abster disso. Mas eu ouvia, né, alguns comentários, uma coisa ou outra de imprensa, sobre crítica e etc., então... E vocês sabem, dentro de campo às vezes é mais fácil você correr menos risco quando a fase não é boa, né? E o tempo todo, o Rafa é um grande exemplo disso, que a utilização do goleiro como... como um jogador de aspectos táticos defensivos, um jogador a mais pro momento que a gente tá com a bola, então é um jogador realmente que joga o jogo na tua... na tua plenitude tática ali, técnica, mental, emocional, física... Então teve jogo aí que o Rafa bateu mais de seis quilômetros de GPS, Thales, o Jefferson e o André também têm números relevantes, porque isso era padrão do modelo. Então... É... Não abrir mão daquilo que a gente era convicto. Nós estamos falando de goleiro aqui. De goleiro, então porque simboliza muito o jogo. Caramba! O modelo e o perfil de jogador. Que legal! Então todos eles... Eu citei quatro goleiros, os quatro jogaram, os quatro com características diferentes e com o mesmo padrão. de jogo. Então o seu jogo, a decisão é tua, mas aquilo que... O idioma que fala a equipe precisa estar contextualizado dentro daquilo que é a ideia de jogo da equipe. Ideia boa, ideia ruim, mas tem que ter a ideia da equipe. Então... Isso é uma coisa... Então a coragem é algo fundamental, porque vão ter momentos bons, momentos ruins. Às vezes a torcida fica ansiosa, como que você lida com... com a vaia, como você lida com o xingamento, com a derrota, com o próximo dia, porque o dia vai continuar. Vai ter um outro dia, vai ter uma outra oportunidade. O treinador às vezes não, mas o jogador geralmente tem uma outra oportunidade. Então a intensidade do dia a dia, o fato de você conseguir trabalhar com uma equipe, trabalhar não só para si, mas trabalhar com outros em relação aos objetivos, ter a coragem. E principalmente ser um cara que gosta da bola, que gosta de correr risco, que gosta de arriscar, e que gosta muito de trabalhar, porque a gente trabalhou bastante esse ano, vamos trabalhar mais, eu acredito que a gente precisa subir nossas métricas, precisamos subir a nossa intensidade de trabalho, o desafio aumentou, então a gente precisa aumentar também aquilo que a gente apresentou esse ano. Mas enfim, dentro daquilo que a gente já falou sobre a jornada, tem sempre os contrapontos, a gente tem brigado por conquista sempre nos últimos anos, então, é uma frase também, o sacrifício ele jamais vai ser maior do que a recompensa. Então aquilo que se tira de um ano que você se trabalha e se conecta dessa forma, independente de acesso, é muito grande. Então eu acredito que mesmo os jogadores que não ficam lá conosco esse ano, eles saem com a consciência e com a gratidão de que foi um ano ganho, foi um ano de crescimento. Eu acho que a expectativa desse ano, diferente do ano passado, é até melhor porque a maioria dos atletas já conhece o trabalho, a metodologia, essa intensidade que ele cobra nos treinamentos. Então você vê, por exemplo, nas férias, o jogador hoje não tem mais férias, eles ficam uma semana em repouso e depois já começam os trabalhos ali de propriocepção e funcional, nada muito agressivo, mas já preparando o corpo para a pré-temporada, que hoje já é uma temporada normal, não tem mais aquela questão de chegar a trotinho, aí exame, aí você perde uma semana, o primeiro dia é bola, é intensidade, é jogo, ele costuma brincar, vamos jogar bola, que ele sempre fala, vamos jogar bola para os atletas. Então, e os atletas já conhecem, esse ano poucos atletas tinham trabalhado com ele, que já foi fundamental, porque esses próprios atletas transmitiam para os outros a maneira que ele gosta de trabalhar, porque o jogador conversa, porque o jogador está todo dia no vestiário. então, esse ano, a grande maioria aí, 90% do elenco, já a gente conseguiu manter a base, o que facilita para o trabalho dele, porque sabem que a barrinha vai sumir, eles próprios sabem que a barrinha vai subir, então vai ter que ter mais intensidade, vai ter que se dedicar mais, nós estamos em outro nível de campeonato, que vai ser a Série B, então eles já vêm mais preparados, e aqueles que estão chegando no, obviamente que já bateram aquele zap, né Anderson, como é que é aí, vem preparado, vem preparado, ele mesmo liga, ele não deixa nem os atletas se conversarem, ele mesmo liga, o cara já vem espetado, o cara está assistindo a Netflix, dele de noite chega uma mensagem, olha o homem, só faz assim para a mulher, é o sarna do homem, deixa eu te falar, é 11h30, meia noite, meia noite e meia, vai sonhar com o homem, não, é um cara extremamente dedicado, dedicado e preocupado, né, e uma coisa que eu acredito que também, acho que olhando assim, a gente olhando num cenário mais, mais de fora, acho que uma das grandes virtudes, aí vocês me corrigem, se eu estiver errado, foi exatamente esse alinhamento, que foi muito, muito trabalho teu, de trazer um alinhamento, de quem é o operário, né, a identidade do operário, aí você tem um treinador, que tem essa identidade do operário, e gerar essa identidade nos atletas, fazer eles entenderem aonde que eles estão, quem eles são, e o que eles precisam fazer, ter clareza sobre isso, né, essa palavra é top, cara, clareza, e um outro ponto da pergunta anterior, cara, a humildade de aprender, então, por exemplo, a gente teve o Ferreira com 37 anos, o Ferreira, se chegar o Ferreira, você tem que fazer assim, assim, assado, e o cara tá com 37, com, sei lá, 18, 20 anos de carreira, fazendo uma coisa, que ele pensa, e aí você chega e fala assim, não, eu quero que você faça assim, e o cara fala assim, ok, vou fazer assim, então, é importantíssimo, velho, te cortei aí, Bati. Não, eu acredito que até aquele momento de inestabilidade, que a gente teve da competição, da Série C, é muito por causa disso, tipo, porque os atletas sabiam da identidade do clube, tinham a identidade do trabalho, mas a identidade da competição era outra, por mais que a gente tenha uma ideia de jogo, tenha uma maneira de jogar, a gente vai pegar campos difíceis de jogar, como a gente pegou, adversários mais de combate, então, por exemplo, o nosso jogo do acesso, não tem nada a ver com o nosso trabalho, do zero, tanto é que, no dia do jogo, esse homem tava agoniado, andava pra lá e pra cá, desesperado, meu Deus, o que vai acontecer, porque é praticamente, você pegar 11 meses de trabalho, rasgar no lixo, pô, vamos lá, bate a peita, caramba, porque não tinha jogo, não tinha jogo, então, aí você tem que usar outro tipo de ferramenta, mas os atletas entenderem a identidade da competição, que a Série C é um campeonato diferente, é mais parecido com a D, principalmente os clubes, então, acho que esse foi o momento de instabilidade, aí os atletas compreenderam a competição que eles estavam jogando, muitos desses atletas, eu vejo que são características de atletas pra Série B, que é um jogo mais jogado, a gente vai pegar campos melhores pra jogar, onde aparece mais, potencializa mais os atletas, então a gente demorou um pouquinho pra realmente entender a identidade da competição que a gente estava jogando. Legal, estar alinhado a tudo, eu lembro de um momento, Rafa, que a gente foi depois de uma derrota, acho que foi contra o Brusque, a segunda derrota, e aí eu te mando uma mensagem, o Rafa é um cara sempre muito positivo, e a gente conversa ali brevemente, e eu passei um período ali deitado antes de dormir pensando sobre aquilo, sobre aquela derrota, e assim, o que vem de fora é o seguinte, quando você tem um time que é líder, que faz uma campanha como se fizer do estadual, que é líder na Série C, que vem pra uma segunda fase, a primeira fase vai fazer nove pontos, sete pontos, depois vai buscar mais uma vitória e um empate, e tamo lá, e aí você termina uma primeira fase, com quatro pontos, não, três pontos, três do segundo, três, e aí você vai pro primeiro jogo em casa e perde, e foi nesse momento que a gente conversou, e eu lembro que nesse momento, eu lembrei de um momento da minha vida, onde eu fui um cara tão profissional, tão entregue tanto ao trabalho, que eu trazia pra dentro de mim, uma pressão enorme, diante dos meus erros, porque eu não aceitava aquele erro, porque eu entregava muito, e naquela noite que eu tava, e aí eu te mandei a mensagem, eu falei, Rafa, eu descobri aqui o que que tá rodando, e aí, eu falei, cara, o grupo é um grupo de muito caráter, esse grupo tem muito caráter, é um grupo que trabalha muito forte, é um grupo que tá sentindo demais a derrota, tá sentindo demais o erro, e aí você estabelece um objetivo, cara, quando a gente tomar o gol, a gente vai parar o jogo, lembra disso? Aí tomou um gol contra o São José, 1x0 pro São José, né, e aí caiu o goleiro no chão, e aí todo mundo que tá de fora, fala assim, cara, o cara que tomou um gol, ele tem que levantar correndo, botar a bola lá no centro, e vamos pra dentro dos caras o mais rápido possível, só que esse tava sendo o maior problema, porque não tava dando tempo de se recuperar emocionalmente, mentalmente do Bac, tava desorganizando e tomando mais um gol em seguida. Como é que foi, Rafa, você trabalhar com um grupo de caráter, diante de uma situação que inevitavelmente vem uma pressão enorme de fora, e que inevitavelmente você tem que lidar com a dúvida do atleta, com a questão anímica também, emocional do terminar uma derrota ali, e todo mundo chegar derrubado no vestiário, como é que é pra você lidar com essa situação? Cara, primeiro que esse é um ponto que... Essa é uma das críticas, um dos pontos de melhoria, o fato de não lidar bem com a derrota, e eu sou muito transparente, então eu passo isso pra equipe, então isso é uma coisa que é um ponto que precisa melhorar, eu nunca vou gostar de perder, ninguém gosta, mas ali o que era o tiro curto, o que a gente tem que fazer, porque como resolver isso? Porque, por exemplo, a gente treina pra fazer o gol e pra não tomar o gol, a lógica do jogo, só que a gente treinando ou não vai acontecer, então, quando acontecer, o que fazer? A gente tava super bem em todos os jogos, com exceção do primeiro jogo de São Bernardo, no primeiro tempo, todos os jogos a gente saía na frente, a gente dominava o adversário, e aí em determinado momento, justamente por a gente estar nessa supremacia, quando a gente era golpeado, o golpe se sentia muito, e a gente não poderia ir direto pro enfrentamento, então agora com mais tempo, a gente poderia tentar algumas ferramentas, algumas técnicas, pra gente trabalhar no dia a dia, naquele momento, a única coisa que eu pensei assim, ó, eu tenho que resetar, como que a gente faz pra resetar, entendeu? Então, aquele período que precisamos absorver, aquilo pra saber o que a gente tem que fazer pra um próximo momento, né, então, foi tudo isso que a gente foi, e aí com a tua contribuição, claro, e com aquilo que a gente foi conversando com os jogadores, dentro do campo, de procurar entender, porque eles se falam entre eles, então a dificuldade, a maior dificuldade pra um, pra determinado momento, a falta às vezes de experiência pra um jogo mais decisivo, então, por exemplo, contra o Brusque, a gente foi superior ao adversário nos dois jogos, mas foi um adversário que tava mais vivenciado com esses cenários, o Brusque já, ali tem jogadores, na equipe do Brusque que caíram com o Brusque e que subiram com o Brusque, então o time, aquilo que a gente vivenciou esse ano, nos traz mais bagagem, por exemplo, no último jogo, o último jogo lá, no lateral lá, o índio fica pulando na frente do batedor lá, o Trelles, quando faz o gol, ele fala, agora o jogo acabou, tem momento do jogo lá no, que o índio dá um bico na bola pra parar na poça, pra gente ganhar tempo, então as coisas que a gente vivenciou, e por mais que sejam jogadores experientes, etc., a equipe é uma equipe nova, então é uma identidade e uma situação que tá sendo criada pra aquele momento, então uma coisa é o índio ter experiência pra lidar com aquele momento, a outra coisa é o outro jogador que nunca vivenciou aquele momento, então era um time que tinha vários jogadores que já tinham acesso, já tinham passado por essas situações, e outros não, então foram todas as experiências que a gente acabou vivenciando, sabe, então traz muita riqueza pro processo todo, assim, por isso que quando o Batata fala sobre a expectativa pro próximo ano é porque na minha concepção a gente não atingiu tudo que se precisava ainda, porque é uma equipe ainda de 10 meses, sendo que no estadual é uma equipe, no brasileiro já tem uma modificação, então a expectativa também é essa, e eu acredito muito nessa força que a gente criou nesses aspectos mentais, sabe, naquilo que a gente que a gente vivenciou, que a gente soube lidar, e ao mesmo tempo que eu falei anteriormente, a busca por um salto qualitativo em todas as esferas do jogo que envolvem o jogo aí. E aqui a gente vê, né, Ticão, desculpa te cortar, a importância da agilidade emocional pro atleta, né, muitas vezes acontece isso dentro de campo, eu presenciei, fui ver um jogo lá do Sub-15 do Curitiba esse final de semana, a gente vê isso na base e vê no profissional também, né, muitas vezes o atleta, ele tem alguma ação, alguma situação dentro de campo que ele erra e muitas vezes dentro do jogo ali ele não tem a capacidade de agir rápido emocionalmente pra nas próximas ações, isso às vezes acontece de maneira individual e acontece em grupo, como você mesmo falou. Então quando a gente trabalha isso com os atletas, é legal ver, né, Ticão, o resultado que os atletas têm dentro de campo, essa agilidade emocional que ele consegue entender que ele não precisa ficar preso ao erro e principalmente enterrar logo aquela situação negativa, ele consegue agir mais rápido emocionalmente e todos ganham. Não ser deformado pelo erro. Exato. E aí o jogo mudou agora, né, cara? Porque assim, com o VAR, se joga muito mais tempo, cara. Então, a concentração ali que antes era pra um, agora aumentou, aí com o desgaste, com a quantidade de decisões que eles tomam naquela, agora não é mais uma hora e meia, uma hora e quarenta, uma hora e quarenta e cinco. Verdade, né? Então começo de tempo, final de tempo, após gol, então tudo isso é tudo neurociência ali, tudo envolve um bocado de situação que a gente precisa de algumas ferramentas, precisa de ferramenta pra quando lidar, isso precisa ser treinado repetidamente, como é o treino do dia a dia, do campo, isso precisa ser treinado periodicamente, né? Diariamente se treina ali, aí o que mais que a gente pode trazer de ferramenta pra lidar com esses outros cenários também, entendeu? Então é importante o atleta ter essa preocupação, tô tentando te ajudar aí na tua mentoria, escuta o professor aí, viu? Não, Tico, mas eu ia falar exatamente isso, cara, a importância do trabalho de vocês, eu escutando tudo que o Guanaz falou aqui, eu lembro da minha categoria de base, eu só não fui dispensado numa época do Curitiba porque eu treinava muito, eu era o conhecido leão de treino, e aí lembro do Serginho, né? Serginho Cabeção, treinador, foi craque de bola, uma vez ele falou, cara, se você faz isso no treino, você tem que fazer no jogo, então ele acreditou, mas eu poderia ter sido dispensado porque eu treinava mal e por algum motivo eu tinha algum bloqueio que no jogo eu não conseguia performar da maneira que eu performava no treino, mas a gente não tinha informações, não tinha ferramentas, não tinha treinamento mental, isso aí nunca foi falado, os treinadores também não tinham essa informação, isso aí é cagão, isso aí é preguiça, isso aí não vai dar nada, isso aí não, e hoje não, hoje a gente acredita no profissional, é isso que ele está falando, talvez algum atleta nosso não performou da maneira que a gente acreditava esse ano, mas esse cara já performou em algum lugar, então como é que a gente pode fazer para ajudar esse cara a performar no nosso clube, na nossa identidade, no nosso modelo de jogo, então também a gente traz essa responsabilidade para ele, não é só o atleta também, a gente tem que descobrir algumas ferramentas para poder, esse atleta está performando, porque se ele performou em algum lugar, bom jogador ele é, então é esse trabalho que vocês fazem, principalmente para quem está iniciando, que sonha em ser um atleta de alto nível, é fundamental, porque a parte mental, hoje em dia, ela é importantíssima, eu falo por mim, eu com 30 anos, de repente um gol que a gente erra ali com 5 minutos, Anderson, não sei se a gente torce para ter outra chance, é verdade, será que eu vou errar de novo? Cara, acontece? Eu já fugi de lateral, estava mal no jogo, o lateral lá, marrando a chuteira aqui, desde que eu recebo o lateral, até eu emocionalmente poder voltar para o jogo, voltar para o jogo, isso acontece, então o trabalho que vocês têm é importantíssimo, é um caminho sem volta. Você falou sobre coragem, eu tenho uma frase que eu trabalho com atletas, que é melhor o erro agressivo do que o acerto passivo, porque muitas vezes a gente se esconde no acerto passivo, então porque o errar ele me gera uma frustração, pode gerar um xingamento, só que o acerto extraordinário está escondido atrás de um erro agressivo, certo? O acerto passivo ele me leva para ações passivas e não me leva para um acerto que vai mudar a minha vida. Lógico, eu não posso tocar a bola para trás e para o lado, claro que posso, mas nós estamos falando sobre a criação de identidade de um atleta que ele está disponível e exposto ao fracasso a crítica porque ele tem convicção que ele quer buscar esse acerto que pode mudar o jogo. Faz diferença quando você está olhando um atleta porque existem erros e erros, né? Existe aquele erro que você percebe que é um erro do cara que está buscando o acerto e ele é aquele cara que está para frente e o erro do cara que está despreparado, que está desconcentrado. Para você como treinador, Guanais, na hora que você está ali na beira do campo, que para você é fácil identificar porque você é mestre nisso. Quando você percebe um atleta errando agressivamente, buscando para frente, enfrentando essa frustração, como é que você recebe esse erro do atleta? Valorizo a ideia. Valorizo a tentativa sempre. E vou aprofundar. Aspectos coletivos. Nosso jogo contra o Atlético. Não lembro que rodada que foi. Mas foi logo no começo. Você estava nesse jogo. Tá. Teve uma expulsão ali no segundo tempo. No começo estadual. Então, a mensagem para a equipe era a seguinte. O resultado hoje não importa. Só importa a nossa forma de jogar. Então, se vocês ganharem do Atlético hoje, dando bico para frente, não contem comigo aqui pós-jogo. Não contem comigo. Agora, se vocês perderem, empatar, ou mesmo ganhar, mas dentro daquilo que a gente é convicto e aquilo que a gente acredita, então, aí sim, a gente vai sair desse jogo independente do resultado vitorioso. Certo? Então, nesse momento, teve jogos, por exemplo, que eu falei, hoje é pragmatismo total. Jogo do São José lá em Porto Alegre. Pô, pragmático, cara. Se a gente perder hoje aqui, a gente morre. O empate, nós estamos vivos e nós vamos subir esse time. só que o campo é assim, assim assado. Então, as adaptações estratégicas para aquele tipo de jogo. Então, tem o pragmatismo e a estratégia. Mas, na maior parte dos cenários, é o tentar. É o tentar. É o estar encorajado para fazer, independente de quem esteja do outro lado. Então, encorajar a ideia. Encorajar aquilo que a gente acredita. Tem como convicção na forma de jogar. E para aprofundar. hoje, existem métricas de desempenho. Então, por exemplo, o jogador que, vou falar de GPS em aspectos físicos e aspectos qualitativos e táticos. O jogador que tem uma grande incidência de acerto de passes, só que esse passe é para trás, ele tem uma baixa métrica de progressão. Então, essas métricas têm nomes também. Então, isso é identificado. Então, seja o atleta que progride com condução, com dribles ou com um passe de ruptura. Então, o atleta que faz o time andar mais para frente, que dá mais passes para o último terço ou que simplesmente faz a equipe andar para frente. Então, não necessariamente ele tem um aproveitamento de passe alto, mas ele tem um aproveitamento em relação à progressão da equipe. Isso é uma métrica. Não só necessariamente em passes certos. Entende, não? Porque o passe certo ele vai te dar uma estatística ali fria. Ele é mais produtivo para a equipe. Isso. Essa estatística é só técnica. Essa aqui é uma estatística que é dentro de produtividade, de eficiência. E aí, cabe dentro do teu perfil daquilo que você busca. Isso. E a gente analisa isso. Então, além de tudo, você não está andando para frente. Por quê? Entendeu, não? Então, o ser conservado, a gente consegue mensurar isso hoje. A gente tem métricas e tem estudos nossos lá do operário que a gente fez isso o ano todo em relação aos jogadores que buscam ser mais eficientes. E isso em todos, imagina no Liverpool, por exemplo, como a capacidade deles de analisar o jogo nessas vertentes qualitativas e em relação à eficiência. Então, isso existe sim, Só que, por exemplo, número de GPS alto, correu 13 quilômetros do jogo. Mas como você correu? Como correu? É isso que eu sempre digo. O correu certo, o errado, o correu melhor. Então, por exemplo, que está muito relacionado à intensidade complexa. Então, o Messi, quanto deve correr o Messi no jogo? Um 6? Um 7? Número de intensidade do Messi deve ser, de GPS, ele deve ser baixo. Será que o Messi não é intenso na forma dele ver e pensar o jogo? Será que ele não é eficiente? Isso é um comparativo muito... Pô, mas correu 12, mas correu o quê, né? Correu como? Correu para trás? Correu atacando um espaço que foi gerado para entrar no último terço. A bola estava descoberta e fez uma infiltração que gerou uma distância, uma velocidade próxima da máxima. Então, é tudo dentro de contexto de jogo, cara. Não só o número frio. O número frio, a passe certos, deu 100 passes, 90 certos. Tá bom, mas tudo para trás? Qual que é o percentual para trás? Quantas vezes andamos em qualidade para frente? Entendeu? Então, o jogador também precisa se preocupar com isso, porque hoje se mede também. Eu tomei uma dura no Antônio Lopes uma vez. Ele saiu do coxa para o Atlético. Eu tinha medo dele, cara. Eu tinha muito medo dele. Cara, a prevenção dele demorava duas horas. E aí, ele chegou para mim e me chamou e falou assim, Ticão, entra o gente ganhando o jogo de 1x0. Entra lá e chuta a bola para todo lado, faça falta, se joga no chão. E aí, eu entrei. Eu entrei daquele jeito, né? Molecão, chutei todas as bolas para o mato. Ele chegou no outro jogo, ele, o Ticão entrou em campo 100% dos passes errados. Eu falei, professor, você mandou eu só dar bagulho. Mas como é que pode errar tudo? Eu peguei três vezes na bola, chutei as três bolas para frente. Isso é algo que sempre me incomodou, a análise dos números frios. Então, o Lopes tinha muito a questão de, por exemplo, quantas finalizações o atacante tinha dado, quantas faltas fez, mas é tudo muito relativo. Então, eu não vou, chutar uma bola do meio de campo para aumentar a minha média de finalização por jogo, para eu mostrar para o treinador que eu fui bem no jogo. Para mim, não fazia sentido essa análise fria, né? E dentro desse contexto que o Guanais falou, principalmente de ideia de jogo, como foi contra o Atlético, isso ele deixou muito claro, porque o clube, ele precisa saber disso também, que olha, nós estamos contratando um treinador que vai chegar para jogar contra o Atlético, contra o Palmeiras, e vai ser agressivo, ele não vai fugir da ideia de jogo, e ele tem que estar respaldado para poder fazer isso, senão não faz sentido, né? Se é a ideia dele, o clube deixa se der certo, se der errado, não, a gente tem que entender o treinador, é a metodologia dele, a gente contratou ele, assinou um contrato com ele, sabe do jeito que ele é, sabe a maneira que ele pensa futebol, tem que dar o respaldo para o cara. Então, ele deixou muito claro isso, desde o primeiro dia para o clube, não se assustou, a gente vai jogar na Arena da Baixada, vamos jogar no Couto Pereira, nós vamos jogar da mesma maneira, essa é a nossa ideia, porque não faz sentido daí com os atletas, né? Ele fala uma coisa no dia a dia e chegar no jogo é ser outra, né? Então, isso precisa ter clareza também dessa ideia. Quem que é o, hoje, vamos facilitar a vida aqui dos atletas aqui? O, o modelo do atleta, se você fosse, se vocês fossem modelar esse atleta hoje dentro do, você ter um método e isso tem influenciado o jeito operário de jogar, certo? E aí, eu acho que aí é o grande desafio do clube de poder ter uma identidade de jogo clara e que não fique tão escravo de, aí, saiu Guanais futuramente, vem outro treinador e muda completamente a identidade do jogo, né? Acho que aqui é o grande desafio teu, né, Batata, e que você tem esse proposto a fazer, que eu acho que é algo incrível. Tem clubes da Série A do Brasileiro que não tem isso, né, clubes históricos de torcida enorme que cada treinador que vem contrata 15 jogadores, muda o sistema, muda tudo, aí vem outro treinador e contrata outros 15, aí também quebra o clube porque no ano são 60 jogadores, 70. Qual que é o jogador hoje do operário quando vocês estão aqui montando um elenco, vocês estão construindo algo e vocês olhem para 2024 com os objetivos que vocês têm? Quem é esse jogador? Quem é esse cara? Quem é essa pessoa? Você se refere? Você se refere ao modelo de atleta ou um atleta específico que caracteriza, por exemplo, que é o operário? Isso, que caracteriza o operário. Quem é essa pessoa que caracteriza que tem a cara do operário, que é esse atleta que você olha e fala esse atleta que cara vai performar, que talvez ele não seja o melhor tecnicamente, talvez ele não seja, mas ele vai dar certo. Quem que é esse atleta? Eu vou citar o nome porque é um cara que eu joguei com ele e hoje ele representa o que a gente pensa de atleta do operário e esse cara, essa pessoa personifica isso, que é o Felipe Augusto. O Felipe Augusto, eu acho que ele é a cara do operário, porque ele é um atleta que ele treina como se ele estivesse jogando e, por exemplo, ele tomou o terceiro amarelo, Anderson, ele está fora do jogo. No outro dia, na segunda-feira, tem treino. Parece que ele está jogando, ele reclama, ele dá dura, é um cara que não é acomodado, que quis estar no operário e isso a gente conta muito, por exemplo, o Álvaro e o Júnior, eles contam muito o atleta que quer vir para o operário, porque o operário ele não consegue concorrer pela parte de orçamento com clubes da mesma divisão. Então, para o atleta querer estar no operário, isso tem um valor muito grande para a instituição. E o Felipe é isso, é um cara extremamente comprometido, obviamente que tem a sua qualidade, mas mais do que isso, é um cara com fome, um cara incomodado. Então, se fosse para citar hoje um atleta que a gente olha e fala, porra, o atleta que tem a cara do clube, que representa o clube, eu citaria o Felipe Augusto. Não pelos gols que ele faz, por tão decisivo que ele é, mas principalmente pela identidade do clube, aquele negócio de alma, de operário, de profissional, de cara que está treinando todos os dias, a gente acompanha nas redes sociais, o cara está treinando todo dia, que é ser melhor do que foi essa temporada. Então, é claro que é complicado, porque obviamente que tem outros atletas lá que também tem esse perfil. Mas por ser um atleta que já jogou no clube, retornou, quis estar aqui, quis vir para cá, hoje eu citaria o Felipe Augusto. Não, eu concordo. Não tenho nada para acrescentar. É um cara que... Esse é o fato do sacrifício, assim, cara. Ele sacrificou, eu não vou abrir porque cabe a ele, mas ele sacrificou para estar ali, ele colocou estar ali como... Tinha uma memória afetiva, né? Do tempo que ele passou lá. Então, esse ano agora foi o melhor ano do Felipe Augusto como jogador, ele falou isso para mim. O outro tinha sido a outra passagem nele no operário. Então, vocês sabem, o jogador, ele fica com isso. Eu fui feliz ali. Tem outros aí que a gente está conversando que passaram já que falam, pô, eu era feliz aí. Então, isso é importante. E o Felipe é uma... E o Felipe é assim, vou contar uma história do Felipe aqui rápido. O Felipe, em uma entrevista X, falou que gostava de bolo de milho. Foi entrevistado lá e falaram para ele, perguntaram e tal, o que ele ganhou. Ele falou que gostava de bolo de milho. Aí, essa mesma repórter que perguntou para o Felipe, a Mel, perguntou para o Felipe do bolo de milho, foi fazer uma entrevista no final do ano, depois do acesso. E trouxe um bolo de milho para o Felipe. Ó, lembra aquela entrevista lá que você deu? Eu não sei se a história é exatamente assim, mas vai dar para entender onde eu quero chegar. Então, você lembra, então, então, está aqui, nós estamos te presenteando com o bolo de milho. Você falou tanto do bolo de milho, está aqui o bolo de milho. Aí, ok, aí fez a entrevista, terminaram a entrevista. O que a maioria de nós, talvez, faria? Pegaria o bolo de milho, pô, legal, ganhei, vou para a minha casa, vou sentar ali com a minha família, vou comer. O que o Felipe Augusto fez? Comer o bolo com ela. O Felipe Augusto foi, levou lá na sala onde estão os funcionários na administração do clube. Ele falou assim, pega um pratinho aí, rapaz, é o Felipe Mineiro. Mineiro é, cara, que povo de gente boa. Pega um pratinho aí, sou. Vamos, aí pegou, dividiu o bolo de milho com todos os funcionários que estavam naquele momento do operário. Então, esse é um jogador do operário. Que legal. Esse é um símbolo que fica, que marca o Felipe Augusto e na minha concepção. É um jogador do operário. Por quê? Porque ele me lembra o Álvaro, me lembra o Júnior, me lembra o Batata. Então, entendeu não? E outros, me lembra o Peixoto. Peixoto é assim também no dia a dia, é um cara marcante na história do clube ali também. Ali você pega o torcedor ali que tá ali do lado, o torcedor é verdadeiro. Não o cara que às vezes tá mal intencionado, mas o cara vem, te abraça, te cumprimenta, te respeita, te valoriza. Esse é o, esse hoje é o, o cara que tá vindo, espero que muitos deles, deles vejam essa, esse bate-papo nosso aqui, porque vai facilitar muito o nosso início de temporada. Tem que mandar esse podcast pra cada contratado. Tem que compartilhar. Ah, mas ele assiste. Isso marca, cara, isso marca. Qual que é o grande desafio agora do Guanais, do Batata 2024, Campeonato Paranense, Copa do Brasil, Série B pela frente, quais são os desafios que vocês veem agora, que é o próximo passo que vocês precisam dar? Cara, primeiro de tudo é aumentar o nosso nível de fome, cara. É a gente, e eu quando falo fome, eu não falo só o jogador. Por exemplo, o campeonato acabou dia 8 pra nós. Nós estamos trabalhando até então. O ritmo mais lento, mas nós estamos pensando em 2024, pá, segunda-feira a gente deve ter feito nada. Na terça a gente já tava planejando. Teve porque teve reunião, inclusive. Então, na terça-feira tava a comissão toda lá, isso, 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 olhar pra trás, olhar pra frente, blá, blá, blá. Então, nível de fome. Então, o clube conseguir entender que o clube não é um clube de série C, não é um clube de série A. O clube é um clube de série B. Então, pra nós estarmos na série B, nós temos que elevar o nosso patamar. Então, fome. Entender isso, se planejar pra atingir resultados. Né? Então, já teve a experiência passada em relação ao período de série B. Agora é hora de pegar, olhar pra trás e tirar as lições que precisam ser tiradas daquele momento que eles vivenciaram pra que haja crescimento e outros resultados. Mesmas atitudes, mesmos resultados. Atitudes diferentes, resultados diferentes. Então, isso é uma coisa que a gente, e aí o jogador entender nesse momento, e mesmo aqueles que conseguiram, que tenham respeito e tenham reconhecimento, conseguirem aumentar o nível de fome. Né? Que a gente buscar sempre degraus acima pra melhorar o nosso nível de jogo, melhorar a nossa capacidade de trabalho individual e coletiva. Então, tudo aquilo que remete à evolução. e principalmente, como a gente já conversou e foi uma dica excelente sua, a gente ter uma perspectiva de uma página em branco, de começar o trabalho do zero. Eu acho que a palavra é construção, Tico. Enquanto o clube, a gente construir, dar um passo. Nós voltamos pra Série B, mas se nós, é como o Rafa falou, se a gente mantivermos a mesma maneira de trabalhar, de pensar, a gente não vai construir o nosso grande sonho. Obviamente, se você perguntar pro torcedor do operário o que ele quer, quer ir jogar uma Série A. Eu também quero. Eu sonho pro clube que eu gosto, que eu sou apaixonado, tá numa Série A. Mas pra chegar numa Série A, o que a gente precisa fazer? Tem um caminho até lá. A gente precisa construir. Então, a gente precisa pensar em ter um centro de treinamento. Hoje, a gente tem os campos lá, mas a gente não tem uma estrutura do departamento de futebol sem treinamento. A gente precisa olhar um pouco mais pro departamento de base, a gente precisa investir mais em tecnologia, ver aquilo que tá sendo feito nos grandes clubes. Então, a gente tem um caminho até lá. Ah, então você não quer subir pra Série A? Óbvio que eu quero. Se a gente conseguir no dia a dia ali que as coisas caminhem, maravilha. Mas hoje, a gente não tem a estrutura pra estar numa Série A. Agora também, eu já vi, por exemplo, o torcedor falar quando a gente tava ali em sétimo, sexto, não lembro se foi em 2019, ou 2020, e aí a gente não conseguiu o acesso. Ah, mas também é que eles não querem subir pra Série A porque, cara, ninguém é maluco, ninguém quer rasgadinha. Você sobe pra Série A mudar tudo. Não é isso? Obviamente que a gente trabalha pra estar numa Série A. Mas pra gente se manter numa Série A e pegar os bons exemplos, cara, as referências. Tá aí um América Mineiro, Atlético de Goiânia, que volta e meia eles estão numa Série A. Aí o que eles fazem? Caem, aí se estruturam, melhoram o CT, melhoram a estrutura e voltam pra uma Série A. Então, é legítimo ter esse sonho, mas até lá a gente precisa construir. Acho que essa é a palavra, construção. 2024, em uma palavra, em uma frase, pro Guanais. Eu já tenho, é construção de um grande sonho. A frase. Então, é a versão aprimorada de 2023. Então, o Batata fala, a gente junta a perspectiva. Então, a frase é a construção de um grande sonho. Então, nós precisamos construir pra atingir. Então, pra mim, essa frase que me vem, é o que a gente utilizou lá pra, como, como norteador, a construção de um grande sonho. Então, pra mim, nós temos que sonhar e nós temos que construir. Batata, o foco da diretoria, hoje, de um clube que sobe, que chega pra um paranense com um objetivo grande, qual que seria o foco da diretoria agora, o objetivo, diante disso, da construção de um grande sonho? É estruturar cada vez mais o clube, tipo. A palavra estrutura, né? Estruturar. Estruturar. O que que eu acho importante, né? E isso eu trago enquanto atleta. Você não precisa estar numa Série A pra você se sentir um atleta de Série A. Eu já tive em clube de Série D que eu me senti um atleta de Série A. Pelo aquilo que o clube oferecia, pelos objetivos do clube, pelo aquilo que o clube tinha muito claro com relação à meta, a planejamento. Então, você se sente um jogador de Série A. Isso que a gente precisa proporcionar aos nossos atletas, que eles se sintam jogadores de Série A, mesmo a gente tendo Série B. Então, por exemplo, nós disputamos uma Série C esse ano. Nós não éramos clubes de Série C, como o Rafa falou. Ali tinham atletas que não eram atletas de terceira divisão do Campeonato Brasileiro com todo o respeito, que por sinal é um campeonato que melhorou muito o nível, investimento, enfim. Mas ali tem atletas de Série A e Série B. Então, é você proporcionar isso para os seus atletas. Isso não vejo outro caminho, a não ser estruturar cada vez mais tanto o nosso estádio ou o centro de treinamento é onde a gente está no nosso dia a dia. Onde a gente está com o nosso dia a dia. Então, acredito que a palavra é estrutura. A gente melhorar quanto o clube com relação à estruturação. Legal. Anderson, alguma coisa? Brunão, de 0 a 100%, quanto que você acha que é importante a mentalidade? 0 a 100, diz aí para a gente. 100%. 100%. Eu acho que é fundamental. É fundamental. E que bom, que bom que principalmente os clubes, né? Então, aquelas pessoas que, isso eu falo, as pessoas que não tiveram dentro de campo, né? Saber da importância que é você ter um treinamento mental para os seus atletas que são os seus ativos, né? São os seus principais ativos, né? Você melhorar esse atleta, preparar ele para o mercado. Então, 100%. Eu acredito que, como eu disse, é um caminho sem volta. e que bom que tem trabalho feito por vocês aqui, que proporciono isso para os clubes. Então, eu falo com muito orgulho, assim, do trabalho que a gente construiu junto, né? Muito pela acessibilidade daquele que comanda. Verdade. Então, quando eu já tinha essa ideia, a gente já vinha conversando, mesmo sem o Rafa estar no clube, era importante ter uma figura como ele que dá essa devida importância, né? Para essa parte mental. Porque para outros treinadores, ah, legal, ah, acho que é legal, beleza, vamos trazer, vamos ver uma palestra. Mas assim, e aí quando ele, ele falou, não, quero conhecer esse cara. Primeira coisa que ele falou, não, quero conhecer esse cara. E aí, obviamente, que tem essa sintonia, né? Quando tem essa sintonia e realmente vê que faz sentido, vamos começar, vamos tentar, meio sem saber por onde, como fazer, mas vamos começar. Era algo inédito, né? Acho que nenhum clube tinha feito um trabalho assim, né? Então, foi algo construído e que a gente pode se orgulhar muito, cara, porque muitos clubes vão tomar esse caminho, eu não vejo outro caminho. Então, a gente pode dizer que fomos os percussores. De zero a cem por cento, professor Rafael Guanais. Ah, eu concordo. tem tudo a ver com o pensar grande, assim, né? Então, eu quando comecei a minha carreira, eu fui dar meu primeiro treino como treinador de bermuda, de surfista, agasalho, não tinha pito, tava estilo zero ali, mas eu falei, eu lembro do meu discurso pro jogo, o campo era um campo ruim, lá em São José dos Campos. E eu falei pra eles assim, falei assim, o time que eu admiro muito é o Barcelona. E eu quero trabalhar aqui como se eu estivesse no Barcelona, porque esse é o meu sonho. Então, eu não quero viver o meu sonho quando eu estiver lá. Eu quero construir o meu sonho, no meu dia a dia. Tratando vocês com o devido respeito que vocês merecem, e o clube, independente do nosso nível de estrutura, né? Então, o jogador, de onde que sai tudo, né? Sai tudo aqui, né? É. Vai tudo aqui. Então, a perna pode ser excelente, pode ser o jogador mais forte, o jogador mais rápido, pode ter uma técnica absurda, mas tomada de decisão, lidar com os momentos de adversidade, ou mesmo com os momentos de fartura, de exposição positiva, tudo isso vai estar aqui dentro. sem a cabeça, sem a mentalidade vencedora, a mentalidade adequada, a mentalidade de crescimento, eu li o livro Mindset Geléutico, fala sobre a mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento. O livro todo é sobre só esses... Então, se você não tiver... E aí envolve outros aspectos, como a humildade, etc, mas... Ela vai te impulsionar e vai te frear também. É por isso que eu acredito que é 100%, que tudo depende da forma como... Não depende das circunstâncias, não depende se o treinador vai te colocar ou não, depende de como você se prepara, de como você pensa, de como você vivencia, e tá tudo aqui, cara. Tá tudo aqui. Então, pode ser o teu grande aliado, nosso, né? Pode ser o nosso grande aliado e pode ser o nosso maior... maior inimigo também. Isso é legal, essa tua fala, porque eu vivi isso no Atlético Paranaense, cara. Eu lembro, até hoje, eu tava no Atlético Paranaense, eu tinha sido artilheiro de tudo na base e teve um momento que eu tava treinando separado. Daí você vai falar assim, ah, como que um cara chega nesse nível, né? Existe algumas questões burocráticas de clubes, de decisões e tudo mais e chegou um momento que eu tava treinando, não ia pra jogo, não era convocado e tudo mais e aí o treinador parou o treino e falou assim, o que que tá acontecendo com o meu grupo aqui? Porque o Anos não vai pra jogo, nunca tá convocado e é o cara que mais treina aqui. Daí ele pegou, deu aquela durinha ali e depois me chamou depois do treino e falou, Anderson, um dia, cara, você vai colher esse resultado disso aí que você tá fazendo. E olha que legal, exatamente um ano depois eu estreiei no Curitiba, no profissional. Já tinha estreado no Atlético como profissional e tudo mais, vivia aquilo ali. Então isso que você falou cai bem nessa fala, né? E justamente cai muitas vezes nos elencos profissionais. Vocês mesmos acabaram de falar, pô, tem um monte de atleta ali que ele tava treinando o mesmo nível de intensidade o ano todo, mas talvez não foi aquele ano ideal pra ele, porque ele não teve tantas oportunidades. Mas o atleta conectado com isso, com esse nível de intensidade, de treino, de esforço, de dedicação todo dia, talvez ele não colhe esse ano, mas no ano que vem ele vai colher. Eu digo pra treinar pra estar preparado, não treinar pra jogar. É. O cara treina pra estar preparado. Então, o jogar é consequência do estar preparado. Porque senão acontece aquilo. Eu tenho perspectiva de jogo, eu vou treinar pra caraca. É. Eu não tenho perspectiva de jogo, meu nível de preparação, ela se mantém. Exato. Entendeu? Então, ali o que a gente sempre fala é treinar pra estar preparado. Porque aconteceu, o Batata sabe, aconteceram várias situações de cara, tem que mudar. Aconteceu no último jogo, aconteceram em outros jogos de ó, era esse, vai ser esse, por causa disso, disse disso. Então, se não tá preparado. Então, como a gente falou, é uma coisa que marcou e é uma coisa que se fica uma dica aí, que quiserem colher aí, o jogador treinar pra estar preparado. Esteja pronto. Esteja pronto. Isso que você falou, Guanais, é uma coisa muito, muito importante, deixar um recado pra quem tá nos assistindo aqui, de uma experiência que eu também vivi. E eu sempre digo pro atleta, eu falo, cara, a vida é uma semeadura. Tem semente que você semeia agora, ela nasce daqui dois dias. Tem semente que você semeia agora, ela nasce daqui dois anos. É. Tem coisa que eu tô colhendo agora, que eu plantei com 18. Tem coisa que eu tô plantando hoje, que eu tô colhendo hoje, que eu plantei domingo. E a mente do jogador é o seguinte, eu tô treinando no operário, eu vou colher no operário. Eu vou colher no operário. Se eu não colher no operário, eu larguei. E eu vivi um momento na minha caminhada, num momento de baixa da minha carreira, onde eu tava jogando num clube pequeno e eu era o cara que tinha mais currículo ali. Eu tinha jogado já quatro brasileirões, eu já tinha jogado duas vezes uma série B, já tinha subido, já tinha sido vice-campeão da Libertadores e com 25 anos eu tava disputando uma copinha lá no estado do Rio Grande do Sul e eu era a reserva. E o treinador, ele improvisava todas as posições, dava todo tipo de jeito pra eu não jogar. Ele tinha alguma, alguma, alguma razão, a razão dele. E aí o que que eu fiz? Eu falei, cara, eu vou me preparar pro ano que vem. Porque eu não vou jogar aqui, eu já entendi, então eu vou usar a estrutura do clube pra me preparar já pra chegar a janeiro na ponta dos cascos. E aí eu tinha contrato com esse clube até maio, até o Gauchão, de 2012, porque eu já tinha tido uma pequena passagem ali, tinha ido pra Grécia, eu voltei e os caras já tinham feito um contrato mais longo, mas eu não tava jogando a copinha e os caras já chegaram pra mim e falaram assim, Ticão, você tá fora, tá? Ano que vem eu falei, não, tudo bem. E aí eu fiquei ali durante dois meses treinando sem perspectiva nenhuma de jogar ali, mas eu já tava conectado com outro ano. E aí o último jogo do campeonato não tinha outro jogador pra jogar. Ficou suspenso todos do mundo. E aí ele deu um azar, ele teve que me pôr. Só que eu tava voando e eu entrei no jogo e fui o melhor em campo. E aí a torcida veio e aí eu fui melhor em campo quatro jogos seguidos. E aí, olha que coisa interessante, Deus preparou aquele momento pra mim. cara, um mês depois o cara sentou comigo na mesa e falou quem que você quer que a gente contrate pra jogar com você? E aí um mês atrás ele tinha me mandado embora, um mês depois ele falou quem que você quer que contrate e foi aquele campeonato de 2012 que me proporcionou ir pra China, passar sete anos lá, trazer a tranquilidade financeira, me proporcionar, estudar e ter as experiências que eu tive e ser quem eu sou hoje. Top. Cara, eu tô colhendo hoje uma decisão que eu tive em 2012. Então, os atletas muitas vezes eles são muito mediatistas. Ah, não vou jogar, larguei. Porque a gente tem um padrão cultural do atleta brasileiro que é o seguinte, vou jogar, nossa, fala, é importante e tal e não vou jogar já fica no banco torcendo contra. É. Né? Mas assim, você que tá nos assistindo e você que vai jogar no Operário não senta pra jogar torcer contra que o pessoal aqui é ligado. O pessoal aqui é ligado. É perceptivo. É perceptivo. O pessoal é perceptivo. Aqui eu passo que você é Deus e falo ih, mano, não tá conectado. Mas enfim, gente, estamos chegando no final, cara, que prazer poder ouvir vocês aqui, cara, estamos duas horas conversando aqui, ó. Gente, mas antes de me despedir e de ter a palavra final de todos vocês, eu queria fazer um agradecimento tanto pra você, Guanais, quanto pra você, Batata. Porque na vida a gente, cara, tem algumas pessoas que são marcantes pra gente na nossa jornada. E nessa jornada nossa agora, como mentores de atleta, vocês foram caras marcantes, cara. Você foi um cara marcante. Você foi um cara que sempre ficou me olhando. Você sempre tava me olhando, Batata é aquele cara que tava assim, cara, a hora que eu tiver a oportunidade, eu vou trazer você. A hora que der brecha, eu vou trazer você. E é difícil a gente encontrar esse tipo de gente. A gente se conhece faz 20 anos e a gente pegou seleção junto. Deixa a dúvida. Deixa a dúvida agora, procura aí, que a gente pegou seleção junto e jogamos um campeonato e ganhamos, tá? Mas, cara, obrigado, Batata, por acreditar em mim, cara. Eu não encontrei muitas pessoas no mundo que acreditaram em mim enquanto o meu carro tava parado. Quando o meu carro tava andando, algumas acreditaram. Mas quando o meu carro tava parado, poucos acreditaram. Obrigado, mano. Que é isso, mano. Eu que agradeço. As pessoas são importantes na vida da gente sem a gente saber. E eu falo da mesma maneira sobre você. Você sabe disso, né? Nós já sorrimos juntos, já fomos campeões juntos, mas já choramos juntos também, né? Momentos de dificuldade todos têm e que bom que tem pessoas assim pra... Porque chorar também é fácil, né, mano? A gente chorar com o próximo é fácil, né? Eu tenho certeza que se morrer um ente querido meu, você vai estar chorando comigo. Difícil é você se alegrar com a vitória do outro, né? Isso que é difícil. E você foi um cara que sempre se alegrou nas minhas vitórias. Sempre vibrou, sempre me mandou mensagem. Então é recíproco, mano. E que bom que a gente conseguiu construir junto isso, sabe? Isso passa muito pela confiança, pela pessoa que você é, pelo trabalho que você vem desenvolvendo, pela pessoa de fé que você é. Você me ensinou muito sobre fé também, no momento que eu mais precisava. Então é totalmente recíproco, cara. Eu agradeço de coração e espero que a gente possa caminhar por mais tempo juntos. Tamo junto, mano. Obrigado. E você, mano? Você foi meio doido, cara. Você é meio doido. Marca registrada. Esse cara é meio doido, velho. O cara que tá chegando, esse cara é meio doido, viu? Mas, mano, também queria te agradecer de maneira especial, cara. Pela confiança que você passou pra mim, num momento tão importante também da jornada, do teu momento, de todo o trabalho, de todo o sacrifício, o tempo que vocês entregaram ali, né, pro clube, pros jogadores. Você chegou e entregou a chave na minha mão, cara. Você chegou e falou, cara, vai lá, 100% de confiança, nem ia na reunião, cara. 100% de confiança me deu carta branca pra poder trabalhar, pra poder ajudar os atletas. E a gente se alinhou em espírito, em vida, assim, e eu queria te agradecer, né, em meu nome, em nome do Anderson, pela oportunidade que você nos deu de estar ali no dia a dia e poder participar, cara, desse momento, aquele jogo final ali foi um reviver, assim, da nossa jornada, porque futebol é a nossa vida, né? E a gente poder participar, cara, daquele momento final ali pra nós, foi muito feliz. Obrigado, mano, por isso. E tá registrado, né, Ticão? Tem tua... Você tá quase dentro do campo lá na hora do gol, na mureta ali, falei, olha só, merecia estar ali na foto porque participou e, cara, Ticão, acho que a gente fala de um bocado de coisa, assim, mas eu queria encerrar trazendo luz, assim, pra aspectos que na vida de todos a gente quer... Você falou da semeadura, igual a gravidade, ela existe. Aquilo que a gente planta, a gente colhe. A gravidade é a mesma coisa, né? Colocar esse copo aqui, ele vai cair. Então acreditar ou não vai ser de cada um, mas existe. Isso a gente vivencia. E trazer à luz um dos pilares que nossos, como seres humanos, que são os aspectos espirituais. Então, tive muita paz, assim, nas minhas orações das pessoas e pedi muito a Deus pra estar com pessoas competentes, pessoas boas e pessoas que estivessem alinhadas com os mesmos propósitos que eu ou que a nossa equipe ali. Então, por isso que eu falo que Batata falou de casamento perfeito em relação ao operário e aí a minha gratidão a Deus pelas pessoas. Ele é uma delas, você, o Anderson, os jogadores. então aquilo que eu tive como obediência de trazer, como líder ali, mas de entender que em determinados momentos eu não participo ou eu participo menos. E às vezes a minha participação é dar autonomia ou respaldo, como eu procuro fazer pro jogador dentro do campo. Mas aquilo que... E eu falei isso dentro da minha sala pra você. Deus me traz muita paz nessa participação, nessas relações que estão sendo geradas. Então, existe o corpo, existe a mente, existe os aspectos espirituais existem também, independente de religiões, de tipos de igreja, mas é importante esse pilar nas nossas vidas como profissionais e nos jogadores também, principalmente, né? Todos nós, a gente conseguir entender que a vontade de Deus é soberana, cara. Aquilo que a gente se esforça pra caraca pra fazer e a gente tem que fazer tudo como se tudo dependesse de nós. Mas reconhecer e acreditar que Deus está no controle das coisas, né? Que Ele é bom o tempo todo, com acesso ou sem acesso, com vitória ou sem vitória, né? Mas a jornada, aquilo que Ele nos proporciona a fazer, todas as condições, todos os recursos, a nossa saúde, o convívio. Então, trazer luz a isso também, né? A fé, trazer luz a... Tava tudo perdido, né, Ticão? A gente acreditou, tava tudo perdido. Você profetizou 2025 lá na palestra, preciso abrir. Falei, meu Deus do céu, cara, tem que ser 24, velho, o que que Ele falou? 25, cara, será que Deus tá falando alguma coisa aqui? Pelo amor de Deus. Então, a gente, nós trabalhamos muito, a gente se conectou, pá, pá, mas a gente acreditou, velho, Deus. e eu acredito que nossa atitude gera, a nossa fé, ela gera também, eu acredito muito nisso, né, espero que esteja me comunicando bem, né, se não ficar aparecendo alguma coisa, é sobrenatural, mas não é um mérito nosso, não é mérito nosso, mas eu acredito muito, né, eu acredito muito naquilo que a gente fez, nas sementes que a gente plantou, e, pô, parabéns, cara, parabéns pra, pra vocês, talvez saiam, se eu falar aqui, eu já vou me comprometer, então talvez saia um livro aí, né, velho, você falou. Eu tô dependendo da tua, dependendo do teu tempo aí. Tô precisando de muita ajuda, mas eu queria muito registrar essa história, porque tem, esse bate-papo aqui já é um, já é um registro muito bacana, de tudo, assim, da forma da gente pensar, é, parabéns pelo trabalho de vocês, e muito obrigado, por tudo que a gente fez lá, e por tudo que ainda vem pela frente, né, porque eu acredito que o melhor ainda está por vir, que a tendência é a gente melhorar, a gente aprofundar, a gente evoluir, a gente buscar esse crescimento, esse crescimento contínuo, então, em nome dos atletas, em nome da equipe, em nome da comissão técnica, fica meu muito obrigado também, pela participação de vocês, e como eu falei antes, um trabalho que é riquíssimo em, em diversos aspectos aí. para encerrar, só para contextualizar, aquela fala do, do Guanais ali, a gente estava, a gente fez aquela reunião, no dia anterior do jogo, e aí, pô, a gente fez uma mentalização, com os atletas, fizemos uma visualização, do atleta fazendo, o gol da vitória, ou o lance da, é, fundamental, e foi um movimento assim, poxa, terminamos a reunião lá em cima, né, e aí eu pego e falo, vocês vão jogar a série B, parabéns, foi uma festa, foi de fé ali, foi de fé, foi de fé, falei cara, o problema foi a data, aí o homem veio assim, cara, eu falei, parabéns, vocês vão jogar a série B de 2025, aí eu viro, e ele vem vindo assim, para mim, com uma cara meio esquisita, cara, ele veio assim, animado, ele veio assim, é 2024, meu irmão, não profetiza isso, mas os atletas estavam tão conectados, que eles entenderam, pelo amor de Deus, não faz isso, eu não quero acer de novo, cara, mas deu tudo certo, eu achei meio estranho, cara, quando eu vi você vindo assim, a gente está conectado, porque eu olhei a tua cara, falei, cara, essa cara não é a cara do Manoes, que não termina uma jornal, o que eu falei, cara, será que eu falei alguma coisa, que é errada, que eu não gostei, ele falou, 2024, Manoes, você me arrepia, tomara que Deus não tenha falado contigo, tomara que não tenha falado contigo, tomara que não tenha falado contigo, estava no nível, no nível máximo ali, de conexão, né, Anderson, é isso também, gratidão também, Bruno, professor Rafael Guanais, eu e o Ticão, a gente tem uma longa jornada juntos, a gente conhece desde os 15 anos, até repetir que uma fala do pai do Ticão, sei lá, 8, 9 anos atrás, ele falou, pega o caderninho que vocês conhecem, todas as pessoas que fazem parte, aí do círculo de amizade, e rasga, porque dificilmente vai ter alguém para ajudar, então você é um dos poucos amigos, né, mano, que abriram as portas para a gente, né, desse trabalho, a gente fala muito da importância da mentalidade, e você acreditou mesmo nesse processo com o Ticão, e eu me sinto privilegiado, né, por estar ao lado do Ticão, e principalmente por, cada dia que a gente foi lá, né, poder estar em contato, viver isso que a gente viveu dentro de campo, como atleta, então é um privilégio fazer parte desse processo junto com vocês, e fica aqui minha gratidão também. Eu agradeço, gente, eu agradeço de coração, tá, agradeço você e o Tico, e acho que esse também é, é, é um dos propósitos do esporte, principalmente do futebol, que é o nosso esporte, né, é você gerar essa amizade, e essa amizade transcender o campo, né, então você vê a amizade de vocês hoje, aquilo que gerou lá atrás, quando vocês sonhavam em ser atleta, e hoje vocês estão, é, realizando o sonho, ou ajudando atletas a realizarem sonhos, isso não tem preço, e eu, pra mim, da mesma maneira, é poder, é, nós estarmos trabalhando juntos, mesmo depois de, de ter encerrado um ciclo, que foi como atleta agora, numa nova função, tanto eu como vocês, isso é gratificante, e isso se deve, pelo, pelos profissionais que nós fomos, enquanto atletas, né, então, é um privilégio, e estamos sempre à disposição, pra voltar e trocar ideia aqui, obrigado. Manu, obrigado, viu, prof, Anderson, gente, então é isso, meus craques, agradecendo aqui ao Batata, ao Guanais, o Anderson, todos nós juntos, manda pra alguém que vai ser contratado pelo operário, é isso, se liga, se liga aí, porque hoje entregamos o ouro aqui, gente, obrigado, Deus abençoe, mais um, bora pra cima.